Opa, tudo beleza aí? Aqui é Ban Esquiavam diretamente da minha casa, calma que eu não tô ao vivo ainda, tô só gravando esse vídeo aqui, aliás já gravei esse vídeo, nem sei quando, gravei esse vídeo porque sempre que a live começar eu vou colocar esse vídeo ou outro vídeo pra saber se o áudio tá legal, se tá dando eco, se tá cortando, se não tá, pra que eu possa colocar o entrevistado junto aqui comigo no Skype ou no Google Meet, enfim, pra saber se tá tudo bem aí e pra que você também possa compartilhar. Tá? Você vai compartilhando e daqui a pouco eu vou chegando. Se você não sabe, o programa Batendo Prato é um bate-papo informal acerca das músicas que o convidado ou a convidada escolheu e ele vai contar ou ela vai contar as suas histórias através dessas músicas. Músicas que com certeza podem também se identificar com você ou não. Tenho certeza que esse programa surpreende muito. Por quê? Porque a gente já fez mais de 60 edições do Batendo Prato na Ban TV de 2012 até o final de 2015, foram mais de 60 programas e muitas histórias rolaram. Nessa vez, nessa temporada, a gente tá fazendo 100% online e 100% social. Então é importante que você participe. Como você faz pra saber quem vai participar e tudo mais? É simples, você vai no site da djban.com.br, clica lá em djban.com.br barra social e você vai ter aqui o nosso link onde você confere um edit, né, de algumas pessoas que já participaram, sobre o Batendo Prato, o serviço, quando acontece e o principal, como doar. Você vai escolher uma dessas instituições que está aqui e você vai doar. Nesse momento, você tá vendo que tem quatro aqui, tá? Essas quatro serão sempre as principais. Aqui é pro Doe Dance, aqui é pra ONG Luz Dourada, aqui é pra Fraternidade Sem Fronteiras, que tem vários projetos e aqui é para o Para Quem Doar, aquele projeto que a TV Globo anuncia e que tem várias instituições pra você doar. Então você escolhendo, por exemplo, aqui o Fraternidade Sem Fronteiras, você vai direto pro site deles e você escolhe o projeto que você quer contribuir. Se você clicar aqui na ONG Luz Dourada, você vai ver os projetos que são realizados e qual você quer ajudar. Não sabe qual projeto você quer ajudar, você simplesmente clica aqui, ó, em pagar com paga e seguro e faz sua doação. Ó, tem vários projetos lá, tem a Páscoa Solidária, tem o Festival da Primavera, tem a Casa de Cristo, tem o projeto Conviver, tem o projeto que acontece lá junto com o Meimei, enfim, tem a entrega dos sonhos dos avós, que é fantástico. Qualquer dia eu mostro aqui o vídeo pra vocês. Se você clicar, por exemplo, aqui no Abrigo Vira Lata Feliz, você vai pro site Doe Dance e o que você doa, o dinheiro, vai direto pra lá. Clicou aqui, você escolhe o valor que você quer, ó, cinco reais? Ah, eu quero cinquenta, então vou colocar dez vezes. Pronto, clicou, você já vai tá doando, é simples, é rápido, é objetivo e você ajuda um montão de gente que tá precisando. Se você quiser clicar aqui, você vai para o site da Globo e você vai ver lá inúmeras ações que não são deles, são ações que eles estão divulgando e você pode, inclusive, escolher por região do nosso país, tá? Então não tem essas da gente ficar escolhendo só uma ou só outra coisa. Não, você pode doar pra quem você quiser. Esse vídeo, quando eu coloco, é porque eu tô arrumando alguma coisa, como eu já falei. Então, se tá rolando ainda, não arrumei. Peço um pouquinho de paciência que a gente tá fazendo de todo o nosso coração pra que mais pessoas sejam assistidas e para que você assista o nosso programa com qualidade. Então, muito obrigado. Espero que você curta o programa de hoje. Participe através das nossas redes sociais, das redes que estão sendo transmitidas. Qual é? Não sei. Porque cada programa está sendo alinhada diretamente com o convidado, com a convidada. Então, pode ser no nosso Instagram, pode ser no Instagram do convidado, da convidada, pode ser no Facebook, no YouTube, não importa. O importante é que você sempre esteja conosco. Ah, se você tem instituições que você gostaria de sugerir, por favor, faça pra gente através do link djban.com.br barra social. Se você tem pessoas, artistas, pessoas do meio, influencers, DJs, produtores que você gostaria de indicar, não importa que seja DJ, não precisa. Basta que tenha uma história interessante e que possa nos ajudar muito com essa campanha social. Indica também, através do mesmo site, tem lá o e-mail, geral, arroba djban.com.br. É nóis? Espero que tudo tenha dado certo. Vai, Ban. Para de falar aí ou toca outro vídeo. Boa noite pra todo mundo. Tá começando mais um Batendo Prato diretamente da minha casa. É BanTV de casa. Tudo beleza aí? Tá começando mais uma edição do Batendo Prato hoje, quarta-feira, dia... Que dia que é hoje mesmo? Fodeu, hein? Ai, caramba. Dia 10, né? Hoje é dia 10, porque ontem foi dia 9, aniversário da Ban. Poxa vida. Aliás, completando 19 anos, essa semana tem promoções legais, mas a gente não vai falar muito aí da Ban, porque hoje a gente vai falar com um cara que é concorrente, um concorrente foda. Ensina a gente pra caramba também a tocar como DJ, então hoje a gente vai ficar quietinho pra não dar briga, não tem problema. É isso aí. Deixa eu só falar um negócio aqui. Amor, o bicho tá ali, ó. Ó o bicho aqui, pô. Você vai deixar eu fazer programa com esse bicho aqui? Olha lá, pessoal, tem um bicho aqui. Vai, pega, 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 vem, caralho, matou um bichinho, matou um bicho. Puta que pariu. Boa noite, Vlad. Fala, mano, tudo bem? Boa noite. Boa noite, mano. E aí, como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, galera. Prazer em estar aqui. Obrigado. Nossa, cara, obrigado pelo convite. É uma honra. Você que é um cara que, além de admirar, de curtir o seu trabalho, na época da Wario... Uh, falei... Na época da Wario... E também, nós que além do programa Metrotec, né, cara, que... Marcado. E o Sound Factory que, meu, eu não perdi por nada, porque você marcou toda uma geração. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos. Que isso, obrigado. Anderson Farias, Valderrama, do programa Boa Noite. Boa noite. Você não tem vergonha, não, de começar o programa com medo de um bichinho, meu? Tá louco, hein? É, você não viu ele, ô caralho, o tamanho dele aqui? Ah, você não vê nada? Porra. Daria sim, né? Não, mano, a hora que eu tava aqui fazendo os testes com o Vlad, ele viu o tamanho do bicho aí. Você não viu. Fica quietinho. Aí, porra, tava no mal. Aí eu falei, amor, não me zoou. Amor, tava aqui. Vem aqui, não pegou o bicho. Agora pegou. Nada contra os animaizinhos, gosto deles vivos e tal, mas o cara tava forgando aqui no espaço aqui. Gente, quero pedir aí pra vocês que estão já na sintonia. Ah, peraí que eu acho que eu fiz alguma cagada aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo ali. Fui ver se tá tudo certo. Ok, aqui tá bacana. Muito bem. Tá tudo certo. Estamos aqui. Aline, ver se tá tudo certo aí nas instâncias. Tá tudo certo. Aí sim. Muito obrigado. Pronto. Chega firme. Hoje, programa muito especial com o Vlad, esse cara aí que admiro há muito tempo, parceirão, DJ de mão cheia e que vai contar suas histórias. Mas você que está aí do outro lado da telinha, do tablet, do seu smartphone, do seu Nokia, aquele Nokia véio, não tem problema. Pode também mandar a sua pergunta. Pode mandar por áudio, através do WhatsApp da BAM, 11-3257-8717. Você manda um áudio pro Vlad, você pode fazer as perguntas sobre as gigs, festas, algum lugar que você já foi, que o Vlad tocou uma música, que emocionou, que você casou, qualquer coisa. Manda aí o que você quiser. Pode também mandar a sua pergunta por texto, através do Facebook, através do Instagram, através do Facebook do Vlad, da BAM, enfim. Está todo lugar aí a porra aí. Deixa eu ver se está tudo certo aqui no Instagram. Estamos certos aí. Então pronto. Olha, a primeira pergunta que mandaram ali, Robson Batista, você é foda, velho. Parabéns. Foi o primeiro a comentar. Opa, obrigado. Aí já... Obrigado, obrigado. É um arroba. Fico feliz, né? Hoje já comecei com o pé direito. Aí sim, aí sim. Ô, Vlad, primeira pergunta. Você sabe que não tem pauta esse programa? Não tem nem apresentador? Não tem nem pessoa que fica do lado aqui? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Aliás, Anderson Farias, a cor da sua camiseta hoje é que cor? Sei lá, devia ser azul. Azul. Muito bem. Ele é cego, mas ele sabe das cores que ele faz um procedimento. Mas ele sabe, sabe? Ele sabe. Eu estou usando um fone, Anderson, que é da Sennheiser. É aquele modelo HD 25 azul. E o Vlad também. Bem, então significa que hoje nós estamos combinando totalmente aqui o programa. O programa está tudo assim. Três jarros, né? Três jarros. E nem foi combinado. E nem foi combinado. Nem foi combinado, exatamente. E nem foi combinado. Ô, Vlad, a sua cor preferida é qual, velho? A minha cor preferida é verde. Gosto muito de verde. Mas tem alguma ligação ou porquê e tal? Você tem alguma parada assim, não? Não, não. Eu sempre me identifiquei. Eu sempre gostei muito. Apesar que eu não sou muito chato com questão de cores. Mas o verde eu gosto muito. Você vê... Eu estou com um fone azul, mas eu gosto de ver. Você vê a qualidade do programa, né? A gente já começa falando de um assunto nada a ver. Foda-se. Isso aí mesmo e tudo mais. Ô, Vlad... A minha cor preferida é a preta, viu? É a preta. Ah, é? Porque é a cor que você mais vê. É... É a cor que eu mais vejo. Puta que lamena. Vamos lá. Ô, Vlad. Caramba. Como que... É evidente que... Quando a gente fala DJ, o cara é DJ, pronto e acabou. Mas você sabe que... A partir de um momento começou a ter... Ah, esse aqui é o de DJ de tecno. Esse aqui é o de DJ de tribal. Esse aqui é o de DJ de house, blá, blá, blá. Esse aqui é o de house, blá, blá, blá. Esse aqui é de hip hop. Esse aqui... Aí fala, esse é de hip hop. E esse é de rap. E esse? Esse é de trap, porra, né? Mas, enfim. Você tá... Quantos anos na The Week? Só de The Week? Só de The Week são... Treze anos. Treze anos de The Week. Treze anos. Final desse ano, são três. Cara, daria pra contar em quantas palmas de mãos caras que continuam nessa cena a chamada da GLS, que agora é GLB, TZ, XYZ, H e JKW, que se mantém como você tem todo esse tempo. Porque você, evidentemente, não começou na The Week e a gente vai falar dessa história. Mas você até hoje tá nesse negócio, que a gente sabe que é pelo seu talento. Mas, que atributo você daria pra você ter conseguido se manter nesse mercado tão competitivo que muda a toda hora, que toda hora sempre tem uma pecinha que vai lá, aparece e daqui a pouco, bum, dá uma caída. São poucos, realmente, que se mantém e pouquíssimos que continuam nessa trajetória que nem você de tanto tempo. Bom, na verdade, já vou falar a primeira palavra. Eu tenho uma questão... Eu sou muito dinâmico em termos musicais, né? Então, eu venho desse dinamismo. Escutem muita música, né? Que nós vamos falar exatamente sobre isso. Então, eu escutei muita música que influenciaram bastante. Então, eu nunca fui um cara muito preso, né? Antigamente, não era assim. Você sabe que os DJs, eles tocavam todo tipo de música. O cara chegava na pista, o cara tocava um estilo, depois tocava outro, sempre passeava nesses estilos musicais. O que eu procurei priorizar mais, realmente, foi o foco no trabalho. Sempre foquei, sempre pesquisei muito, procurei entender exatamente o que estava rolando no mercado. E para eu ficar esse tempo todo, eu fui fazendo o que muitos DJs têm que fazer. Você tem que ir seguindo o mercado, não pode ficar parado, você tem que acompanhar o mercado. Então, foi o que eu fiz como profissional e que ainda faço. Então, por isso, tem esse tempo todo de carreira e eu quero muito mais. Porque se eu parar de tocar, meu amigo, eu morro. É verdade. Não é nenhum vício, é um estilo de vida, né? É aquilo que... Ah, é um estilo de vida. Não tem jeito, né? Não tem jeito, né, Valar? Que legal. Eu não consigo fazer nada sem a música, cara. Música, para mim, em todos os momentos... E eu sou um cara que eu não gosto muito de silêncio, mano. Silêncio, para mim, me incomoda. Silêncio é só na hora de dormir, entendeu? E, bom, até que tem outras horas também, mas não preciso de silêncio, não. Tirando isso, cara, para mim, se deixar a música o dia inteiro... Muito bem. E o que você ouve o dia inteiro? O que você ouve nos seus momentos aí e tal, fora quando você não está trabalhando, quando você não está tocando? O que você ouve? Bom, a influência, como eu falei, eu sou dinâmico, eu tenho um gosto, eu gosto de vários tipos de músicas, mas durante a semana, cara, ou eu escuto as musiquinhas mais velhas, né? Eu gosto de escutar sempre um flashback, um flash house, assim, mas eu gosto bastante de escutar uma rádio tipo Antena 1, Alpha, 9FM, que eu escuto a 9FM desde, né, antes de fazer toda a mudança de sonoridade, mas são rádios que eu procuro mais escutar, músicas mais calmas, né, mais tranquilas. Mais tranquilas, muito bem. Porque... Mais tranquilas, exatamente. Muitas pessoas acham que nós, DJs que tocamos determinados estilos, ficam ouvindo aquele estilo o dia inteiro, né? É sempre... Ah, não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra fazer isso não, pelo amor de Deus. Ô Vlad, antes de começar com perguntas aqui, ó, Andy Cunha já disse, ó, já aqui, Murilo Rodrigues diz, DJ Vlad, caralho, que saudade, Tales de Paula, hoje vai rolar aquela senha, vai rolar a senha no final do programa, Anderson Ricardo Verrengia, boa noite, nossa audiência qualificada aqui, todas as noites com a gente, a senha é só no final do programa, Cristiane Rigenic, a Irã Neves, quem mais tá aqui? Robert Moura, boa noite. Grande, grande Vlad, pessoa gente demais. Abraço a todas. A todos. Obrigado. Hilaria Costa, aqui no Assistindo, muito bem. Que satisfação, as poucas vezes que estivemos... É minha tia. Ah, é que da hora. As poucas vezes... Minha tia, cara, minha tia. Que estivemos na mesma festa, aprendi bastante vendo ele tocar, inspirador, DJ Marcelo Campos é que está dizendo. Vlad, antes de você ser DJ, quem eram os caras que te influenciavam no quesito musical? E aí, não importa se era DJ ou não, se era pai, se era parente, se era no trabalho, conta pra gente. Meu, eu acabei de falar pra vocês sobre a minha tia, que acabou de entrar. A minha influência musical veio muito da minha família. A minha tia, a minha tia chamada Clélia, e o meu pai são peças-chave do meu gosto musical. Me influenciaram muito, não só o que eu escutava, mas também essa questão de gostar de outros tipos de música. Então, fui criado escutando de tudo, cara. A minha tia era muito eclética. E eu vou contar, claro, a história dessas músicas aí, que não vou deixar de falar, porque é muito importante, faz muito... é muito do coração. E a gente fica até... eu fico até emocionado, porque lembra... vou lembrar muito... um moleque pequeno, então tem muita arte. Você tinha quantos anos? Mas a música sempre esteve ligada. Você tinha quantos anos quando você teve essas influências aí? Eu comecei com oito anos. A minha tia Clélia... Sete anos eu já... Aconteceu uma coisa que eu aprendi a minha mãe muito novo, né? Então, aos sete anos de idade... Então, eu ficava muito com a minha tia, com a minha avó. Eu fui morar com a minha avó e com as minhas tias. Então... Me influenciou muito nessa época. A partir dos oito anos ali, já comecei a entender sobre música, já gostar, né? Não sabia muito, não entendia. Mas o gosto já tinha uma personalidade. Ótimo. Que legal. E aí... Quando que você começou a se ligar nesse lance de DJ? Qual foi o primeiro DJ que te influenciou, que você viu? Você falou... Opa, caramba, o que é isso aí? Pá! Começou a dar uma olhada. Quem foi o primeiro? Bom, é... Da cidade que eu venho, eu não tinha muito acesso à música, né? Essa questão da música eletrônica, de um estilo diferente. Então, cara... Eu não sabia o que era DJ, né? Então, eu era muito novo. Mas os caras... Teve dois caras chaves que eu vi assim... Eu quero ser DJ. Quero ser DJ. Acabou. Não quero mais saber de nada. O primeiro foi... Foi o mestre Iraí Campos, do qual eu... Cara, eu não entendia nada. Fiz o curso com ele, quando eu comecei. Eu vi o disco... O som das pistas, volume 1, né? E apaixonei, cara. Gostei. Eu falei... Meu, ele com aquele disco lá. O disco saiu no fumaça. Não sei se você lembra dessa cara. Eu lembro muito. E o outro... E o outro foi quando eu cheguei aqui em São Paulo. Foi o Malboro também, que eu vi o disco Funk Brasil, que não era funk, né? Era Miami Bay, Miami Bays, né? Foi style ali. Então, foi também um cara que influenciou muito, porque eu vi ele com o disco. E vi ele segurando os caras, né? Tinha uns bonecos, uns caras em cima do disco. E o nome é DJ Mangoro. Aí, eu comecei já a entender que realmente era DJ que eu queria ser. Que legal. Que legal, cara. Que legal. É bacana. Bom, hoje nós vamos falar de músicas aqui. Músicas que fizeram parte da sua carreira e tal. A gente já vai abrir o programa, ó, com essa faixa aqui. É importante se alentar, galera, que... Uou! Nossa! Ah, Nica Costa! Anderson, primeira vez de Nica Costa no programa, né? Primeira vez, em homenagem ao Dia dos Namorados. Aê, Vlad Safadão! Que legal. Bom, pra quem não tá ligado, a gente toca só um trecho da faixa, devido a perder, às vezes, o programa por questão de direitos autorais. Então a gente toca um pedacinho, baixa e tal, sobe e tal. Mas já deu pra se ligar, que é Nica Costa. Deixa eu ver se eu... Ah, não consigo pegar... Opa, fala pra mim. Fala? Fala pra mim aí. Diz que essa mina tá mó bonita hoje em dia. Procura a imagem dela aí na internet. Ela é linda. Exatamente, ela é linda. Lindo mesmo. Onde que tá? Onde que tá? Tá linda, rapaz, a Nica. Procura aí já, procura. É, Nica Costa. Rádio Cidade 96,9. Boa noite. Conta pra gente. Love Songs. Love Songs aqui na cidade. E aí, Vlad, por que que você tá tocando Nica Costa? Que que te remete? Conta pra gente, cara. Logo a primeira, assim. Que bacana. É, já comecei, lembrando... Então, cara, essa música me influenciou muito, porque foi a primeira música internacional que eu escutei, assim, que me tocou. Porque era uma criança cantando, né? Era uma menina na época, eu tinha oito anos. Ela tinha nove anos de idade, a Nica Costa, quando eu cantei essa música, esse compacto. E essa minha tia, a tia Clélia, foi a que, pela primeira vez, agora você vai ver que ela influenciou demais. Foi a primeira pessoa que me colocou um fone de ouvido. Olha só. Ela pegou essa música, ela pegou essa música, ela colocou, ela tinha essa mania de colocar, de mostrar as músicas, né? Ela colocou essa música alta pra mim, e eu comecei a escutar. E ela falou bem assim, Nica, escutando Nica Costa. É que, na verdade, eu tenho um apelido familiar, né? Agora todo mundo vai saber, agora não tem jeito. Qual, qual, qual? O meu apelido de família é Nica. Nica? De Nica Costa? É sério? Não, não, Nica de... Ah, Nica. Não, é M-I-C-A, isso, Nica. Nica, ok. Boa, Nica. É. Agora já sabemos. DJ Nica, eu vivo aqui. Agora já sabe. E Nica. Então, é... A minha tia, então, ela colocou essa música no meu ouvido, e ela falando, e ela falou, Nica escutando Nica. Eu gostei muito da música, porque, cara, me tocou muito, uma música que eu gostava de escutar, ela sempre colocava pra tocar essa música lá, que eu fiz muita arte no som dela. Hoje ela brilha comigo, hoje ela vai saber a minha parte. O que eu fiz no som dela, e assim, foi uma música que realmente me lembra toda a minha trajetória da música, assim, né, cara? Foi exatamente essa música, o Maião, a música mais marcante de toda a minha vida, que foi de onde começou tudo. Muito bem, maravilha, já começamos muito bem esse programa, comentários ali, DJ Vlad, muito respeito, Lash DJ quem diz ali, aliás, diz aqui, ó, meu professor, foi ele quem me colocou nesse mundo dos DJs, é... Olha só, tem um lance aqui, ó, o Vlad, em relação a discos de vinil, você ainda tem os seus discos? Quando você usava o vinil como mídia, você era daquele que comprava tudo que saía? Tem uma pergunta aqui pra você, é o Andy, você comprava tudo ou não? Não, eu não trocava, não comprava tudo. Cara, aí nessa época eu só ia nas músicas certas, sempre tive essa visão, não gostava de comprar qualquer coisa, né, por questão de curiosidade, não. Mas eu tinha um gosto bem direcionado. Hoje em dia eu não tenho mais os vinils, vendi tudo, né, com essa mudança de... E eu era um cara que apoiava muito, né, a questão do DJ ter que tocar com o vinil. E, meu, eu não fiquei mais com disco nenhum, acho que tem só um picture aí, e olha lá, é de discos do Serato. É, boa. Show. Do Serato, é. Mas eu nunca fui comprar tudo, não, eu sempre fui um cara muito direcionado aos estilos. Claro que de todos, um pouco de cada estilo, mas eu era muito segmentado, assim, eu gostava de... De determinada música que eu achava que ia virar mesmo. E pelo jeito, Vlad era mão aberta, Anderson, se liga. O Márcio Pacheco tá dizendo o seguinte, grande Vlad, certa vez emprestou uns discos pra tocarmos em uma casa no Ipiranga. Busquei os discos na casa dele, se eu não me engano, na rua Santo Isabel ou Major Sertório. Grande abraço. Lembra disso, mano? Não, sim, era... A pergunta é, devolveu? Na verdade, não era Santo Isabel. Devolveu? Devolveu. Ufa, até o próximo, senão a gente já... Não deu o carrozinho, eu não deu o carro agora. Eu ia deixar o aparato, não. Mas eu ia nos discos. Eu não gostava de tocar, mas eu disse, mas pros amigos eu sempre gostei de ajudar realmente, emprestava quando precisava. E lembrando, ele falou da rua Santo Isabel, na verdade era a rua, era Bento Freitas, na rua Bento Freitas. Boa. Era esquina com a rua Santo Isabel. Show de bola. Anny Luizzi diz, que massa, o Vlad aqui. Pois é, hoje tem esse cara maravilhoso. Aliás, você pode mandar o seu áudio para o Vlad, pode ser um elogio, pode ser uma pergunta, pode ser o que você quiser. Pode mandar, primeiro áudio aí, se liga. Boa noite, Bamba, boa noite Anderson, boa noite Vlad, aqui é o Jimmy Cruz, aqui de Interlagos. E a minha pergunta é o seguinte, quais são as expectativas referentes depois sobre essa pandemia que acontece no mundo todo? O que, na sua opinião, vai mudar? Obrigado pela atenção, uma boa noite a todos. Opa, obrigado, boa noite. Bom, eu acho que vai mudar muita coisa. Eu acho que sonoricamente, eu acho que essa pausa que nós estamos dando aí, eu acho que vai fazer com que a gente tenha uma consciência maior, claro, além de comportamento. Mas, musicalmente, eu creio que vai vir uma grande mudança, em termos de estilos, eu acho que vai ter DJs ou produtores que vão inovar em algumas coisas, porque realmente também o mercado sempre precisa dessa alimentação, né? Então, eu creio que agora, depois que quando der fim, logo, pelo amor de Deus, essa pandemia, com toda certeza, eu acho que vai ter uma grande mudança no cenário musical, sim. Muito bem. Bom, em homenagem aqui, homenagem não, né? Peraí, deixa eu fazer o negócio aqui certo. Queria cortar aqui, pra imagem, deixa eu ver se eu consigo, porque eu sou um cara do bem. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, Anderson, em respeito a... Pronto, meu querido. Você queria saber da Nica Costa, eu fui procurar pra você. Vlad, você, por favor, comenta aqui. Olha aí, peraí que eu vou cortar a imagem aqui. Peraí, 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 tá aqui. Nica Costa, será ela a Nica Costa? Tá aqui, ó, agora vai. Será ela a Nica Costa em 2020? Olha aí, Vlad, você acha que é? Será que é? Não, não, não é, eu acho que não é não. Não deve ser, né? Eu acho que não é não. Parece a dona... Não, não é não, eu acho que é bem... Anderson, essa Nica Costa que a gente achou aqui, 2020, parece a mulher lá do Chaves. Mas você também nunca viu, né? Então pronto, isso não importa, o programa tem que seguir. Pior que é, hein? Pior que é, pior que é. Achei... É mesmo? É mesmo, é mesmo, aqui, 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 ó. Ó, vou colocar uma outra aqui, ó. Peraí que... Se liga. É ela mesmo? Ó lá. Pois é, cara, Nica Costa. Mas continua bonita. Continua bonita, mas ela tá bem produzida, né? Exatamente. Agora não é só Costa, agora tem frente, tem tudo aí. Ô, Vlad, depois dessa... Depois dessa... Esse lance de pandemia também acabou atrapalhando lá, né? Todos os projetos e tal da The Week, mas a gente vai chegar lá depois. E, evidente, você... Sendo residente da The Week, você ainda se apresenta em outros lugares? Quer dizer, se apresentava, agora tá... Ou você só The Week? É... A residência, né? Na The Week, todos esses anos. E viajando. Claro que sempre é a pinta oportunidade de viajar, convites, né? Pra fazer as viagens. Então, é a residência na The Week, aos sábados, e viajando e tocando em outros lugares. Mas, em São Paulo, a frequência não é tanta. Entendi. Só na The Week mesmo. Ótimo. Bom, agora tá tudo parado, né? Então, é isso aí. Ó, tem um montão de gente mandando abraços e tudo mais aqui, que se eu for ler tudo, eu vou perder aqui o negócio. E aí, eu vou esquecer de ler aqui a pauta. Cadê a pauta, Anders? Tem pauta? Tem pauta, eu vou botar livro. Tá aqui, não. Ô, Vlad, quando que você começou a se ligar nessa questão de que mordeu ali o bichinho e aí você, opa, peraí, esse negócio me interessa, vou querer me aventurar nessa pegada de DJ e se você teve algum outro trampo antes, né? Se você precisou trabalhar numa outra profissão, pra você alimentar o seu vício de discos e tudo mais. É, aí começou. Bom, então, esse bichinho aí, cara, ele me pegou no comecinho, em 89, no começo dos anos 90, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo. Porque eu vim pra cá através de um tio meu, irmão do meu pai. De que lugar que você é? Eu sou de Ilhéus, Bahia. Ilhéus, boa. Já montei uma rádio pirata lá em Ilhéus. Já montei uma rádio pirata lá em Ilhéus. Lógico, é, mas fica quietinho. Abafa o caso, ninguém vai falar que o transmissor não durou nem três horas que aquele calor num sótão. Fica quieto. É, lá é muito gente, lá é muito gente eleitoral lá, né? Então, é uma cidade bem, bem quente mesmo. Da hora. Então, você veio de lá? É a terra de Gabriel. Ótimo, ótimo. Aí você chegou aqui, 89, 90, por aí? Hum. Cheguei aqui em 90, a primeira vez foi em 91. A primeira vez foi em 91. E aí, cara, foi quando eu já, realmente, já tinha convicção de que eu queria ser o DJ. E, engraçado, que quando eu vim pra cá trabalhar com esse tio, muita gente não sabe, mas eu vim pra São Paulo pra trabalhar como pastelheiro. Olha só, sério? É. Mas onde? Em barraca de feira? Eu pegava pastel e ficava pastel. Mas era em barraca de feira, Vlad? Ou era em pastelaria de loja, assim, de rua? Não, era feira. O meu tio, ele tinha várias barracas de pastel. Da hora. Da hora. E o meu pai, eu vim pra cá, muito novo, né? Então, ele queria me dar oportunidade de trabalhar, vim pra cá, queria crescer, né? Então, quando eu cheguei aqui, foi realmente pra trabalhar com ele de pastelheiro. Ele tinha várias barracas de pastel na feira da... Era ali na Santa Cecília, antes da... Antes de ter aquele terminal que tem na Santa Cecília agora. Sim. Na época, não existia aquele terminal. E ele tinha barraca, ele também tinha barraca na feira da cela, no Parque Dom Pedro. A feira do Parque Dom Pedro. Montava também na Praça da Bandeira. Então, ele tinha uma rede, ele tinha várias barracas de pastel, eu trabalhava com ele. Ralava, viu? Ralava. Então, você chegou a trepar. Então, você foi pasteleiro. Não teve jeito. E aí... Não teve jeito. Não teve jeito. E sem fazer um pastel, assim, ó... Ô Vlad, existe uma brincadeirinha sem graça, é claro, que às vezes o cara chega, fica pedindo pra gente tocar música rápido, a gente fala, ó, aqui não é pastelaria não, vai se fuder. E no seu caso, que você trabalhou em pastelaria, era um pouco mais fácil você atender ali a expectativa do cara que queria ouvir uma música mais rápido, ou não? Outro rolê. Então, é um pouco diferente, era bem diferente, né? Mas, acelera o DJ, já escutei muito isso. Acelera o DJ! Acelera não. No caso do pastel, não existia isso. Exato. A única coisa que eu aprendi, que eu tinha que aprender, que eu aprendi mesmo, foi a fechar os pastéis. Então, eu já fiquei especialista ali, né? Boa, boa. Se queimava pra caralho também no óleo quente, não? Não! Porra, foda, não? Nossa! E trabalhava pra caramba, porque era um trabalho, era bem cansativo, né? Mas, ô Vlad, você trabalhando na feira, evidentemente você pegou muita gente vindo da balada pra comer, pastel, também, né? E você se ligava, pô, o que esses caras tão fazendo? Pô, uma hora dessas, os caras aí, tudo bêbado e tal, ou você já se ligava nessa galera, ou você nem sonhava que um dia você ia fazer parte desse rolê aí, ia ser um rei na noite aí? Meu, é engraçado, porque realmente eu percebi isso. A galera chegava acelerada e todo mundo ali me pedia pastel e caldo de caramba, e era uma correria, que era nessa hora. Inclusive, eu fiz amigos, tá? Nessa época, que aí nós criamos um... Como é que eu posso falar? Nós criamos uns dias específicos pra gente ir pras baladas. Então, nessa época, eu criei grandes amigos, do qual eu frequentei, né? Já fui ver você tocar na Warren. E também, a gente tinha uma programação, que era sexta-feira overnight, sábado toco e domingo contramão. Então, essa galera teve amigos que eu criei, grandes amigos dessa correria aí. Os caras ficavam na noite, né? Toda semana eu encontrava os caras vindo da balada. Muito bem. E aí, você parou com o pastel e já passou pra esse lance de DJ? Ou ainda teve outro trampo aí, nesse meio do caminho? Não, tive outros trampos, sim. Eu, quando eu tava trabalhando com meu tio, tinha um grande amigo dele que trabalhava com um restaurante. E esses restaurantes, ele trabalhava com um setor... Aí eu fui já pra parte de ajudante de cozinha. Olha só. Olha aí. Olha aí. Pouquíssima pessoa sabe disso, quer dizer ninguém sabe disso, né? E aí, cara, eu fui trabalhar nessa cozinha, que era um amigo do meu tio também. E ele trabalhava com um sistema de self-service, só que era pra empresas. E também pra televisão, né? Ele tinha contato com televisão, então a gente trabalha... Era nos estúdios, né? De gravação, de comercial, da C&A, estúdio da Rede Globo. Legal. De outras TVs, de rádio. Então, a gente trabalhava com esse sistema de cozinha, meio que industrial, mas... Tinha vários funcionários que trabalhavam nessa função, e eu fui pra lá trabalhar de ajudante de cozinha. Show. Então, nesse momento, ainda nada de contato com música? Nada? Não. O contato que eu tinha com a música era de curtir, de escutar. Só de curtir. Entendi. Eu gostava muito. De curtir, eu lembro de curtir as baladas que os DJs, que eu já era muito fã, que quando eu ia começar a falar aí, cara, né? Já, já você vai falar. Pera, 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 não vai falar agora. Porque, ó, o programa é o seguinte, ele sobe e desce, ele vai pra frente, ele vai pra trás. Já falaram de você na HS, já falaram de você na Boate Vagão Plaza, quer dizer, você passou por um monte de lugar aí. Daqui a pouco a gente vai chegar. Calma. Vamos ver essa pergunta aqui, se ela está 2020, 2019, 1970, a gente nunca sabe. Vamos ouvir. E aí, galera, boa noite. Boa noite, Ban, boa noite, Vlad. Aqui é o Emerson de Osasco. Cara, queria saber, você toca bastante tempo na The Week, né? Que é uma balada GLS. Eu queria saber se, tipo, já rolou algum tipo de preconceito com você, de, tipo, você tocar em algum outro lugar e a pessoa fala, ah, ele toca em balada GLS. Rola esse tipo de preconceito ou é super de boa? Valeu, galera. Boa noite. Bom, esse preconceito não rola, cara. Na verdade, o DJ, quando ele vai tocar em determinado estilo, o que está indo é a figura do DJ, né? O trabalho que ele faz. E nunca teve, pra mim, nunca teve essa questão, até porque quando eu comecei já na cena, que na época era cena gay mesmo, né? Não teve isso. Foram oportunidades de trabalho, a minha primeira oportunidade de trabalho, ali eu fui, fiz esse trabalho, foi muito bem. E também teve alguma, teve uma casa, uma casa hétero que eu toquei, assim, específica, né? Que, que na época era balada normal, não era balada hétero normal, não tinha nenhum circuito separado e, assim, eu sempre fui muito bem tratado, tanto que eu tenho grandes amigos de DJs que são dos outros circuitos da música eletrônica, né? De outros estilos da música eletrônica. Então, nunca teve essa, esse preconceito de ir tocar em outro lugar, os caras falarem, não. Pelo menos pra mim, nunca falaram, mas eu nunca senti também esse preconceito. É, que se falar também, manda, né? Ó, arrepiado, arrepiado aqui, arrepiado aqui. Quem gosta de música... É isso, hein? Olha só pra música. Nossa, cara, a música, ela entra, eu mesmo, meu Deus do céu, cara. A música, ela muda, ela mudou totalmente a minha vida, cara. Mudou exatamente a minha vida. E a minha tia também, não sabia, mas ela diretamente, ela, ela me levou pra esse caminho. Essa mesma tia, a tia Clélia, da qual ela colocou essa música, da Nica Costa. Legal. Né? Ela já, já meteu o caminho da disco, né? 1979. Essa música é de 1979, e eu já tava crescendo e escutando. Ela colocava esse disco, pelo que eu lembro, esse é o álbum Bad Girls, né? E esse álbum, ele era interessante porque ele não mudava as faixas, era... A música já era na sequência, como se fosse mixado, né? E ela colocava esse disco e deixava lá e tocava ele inteiro, cara. Eu conhecia esse álbum de cabo a rabo, e eu gostava muito de escutar. Então, essa aí foi a música que me influenciou na questão já da musicalidade da disco, já uma coisa mais dançante, né? Aí daí foi o caminho mesmo pra hoje. Aí já era. Aí acabou. E até hoje é a música que mexe comigo. Aí já era. Tanto ela, né? A minha tia colocava tanto ela como Diana Ross, a minha tia escutava muito. E Tina Turner. Tina Turner também, a minha tia também. Como eu falei, era bem eclética a minha tia. E eu fui consumindo aqui tudo, né? Outra sonoridade que eu aprendi, escutei muito, era o fim da música popular brasileira, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Simone. Meu, eu escutava assim. Minha tia realmente, ela não sabe, ela não sabia, mas ela mudou totalmente com relação à música. Que legal, velho. Que legal. Isso é que é a tia Anderson, fala a verdade. É, tia, olha a tia Anderson. Certamente a tia dele é a gente boa, porque é o nome da minha mãe também. Aê, muito bem. Muito bem. Isso. Minha mãe. Olha, que legal. Casos de família aqui, aí no programa. Casos de família. E aí, Vlad? Bom, então, pasteleiro, foi pro restaurante e tal, tava ali. Quando foi que rolou essa história de você começar ali, entrar na música não para curtir, né? Quem te influenciou nesse sentido? Porque você já falou, você foi fazer o curso e tal, mas qual foi a primeira festa que você veio a tocar? Não, grande, profissional e tal. Que você falou, opa, é isso aqui. Então, meu, eu não tive uma grande festa. Eu realmente, eu era pra ser DJ. Porque quando eu terminei o curso lá na Fields, né? Do Irae Campus, era lá em Moema. Eu trabalhava com o meu tio, né? Então, o curso era aos sábados. Aos sábados, eu te pegava um buzão, dali do centro, ali da República. Que ele fazia um caminho pela Brigadeiro, lá, 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 pra chegar no Ibirapuera. E eu ia com a felicidade, cara, que você não tem noção. E quando terminou... E quando terminou esse curso, vou falar do Tio Bola. O Tio Bola também foi o cara que me guiou ali. Eu nunca me fiz quando eu fiz o... Quando eu estava fazendo o curso de DJ, porque eu não tinha equipamento, né? Então, eu andava muito nas boates ali. Por isso que alguém falou sobre o Vagão Plaza aí, né? Citaram o Vagão Plaza. Sim, citaram. Eu andava muito ali na Nestor. Andava muito na Nestor Pestã, né? Com o Tio Bola, que eu vou falar sobre ela ainda, no decorredor da nossa listinha aqui. E, assim, quando eu terminei o curso, ele tocava em uma boate chamada Erotic, o Erotic In, né? Uma boate chamada Erotic. E quando ele tocava lá, eu ia lá pra ficar treinando com ele, né? Sempre. Principalmente pra eu treinar a virada do final do curso, né? Que era a prova final. Tá. E eu escutava os discos lá, chegava, mixava, brincava. E nisso eu fui ficando afiado. Fui ficando realmente bem afiado. Quando eu terminei o curso, ele chamou o dono da boate, o Mug, né? E ele chamou o dono da boate e falou bem assim, o Mug é o meu sobrinho aqui, tá? Que não é o sobrinho dele, tá? Não sou sobrinho, mas é um tio de consideração. A maioria dos DJs considera ele muito como tio. Então chama de tio bola. E aí ele falou pro Mug. Mug, o meu sobrinho aí, ele terminou de fazer o curso de DJ, dá uma oportunidade pra ele fazer um teste lá na balada que você... Na outra balada lá que você abriu. Ele falou, não, o outro, tudo bem, leva ele pra fazer um teste. E nesse dia desse teste, que eu fui, corri atrás de um discozinho ali, uns piratinhas, né? Tinha que ter uns piratinhas. E aí, nesse dia que eu fui, que eu fui tocar, fazer esse teste, cara, aconteceu um fato muito que é assim, é pra ser DJ, tem jeito. No meu dia de teste na balada, era uma véspera de feriado, a casa estava totalmente lotada, tinha um outro DJ tocando, esse DJ desceu da cabine, ele foi lá em cima conversar com o gerente, daqui a pouco o cara desceu, tinha brigado, discutido com o gerente lá, cara. O cara falou, meu, eu vou embora. Fica aí. O cara falou, vou embora. Fica aí. Aí eu, não, cara, você vai embora pra onde? Aí o Otávio me deu uma música com o cara assim, tava assim, de repente o cara desce, ele escala e discutiu com o gerente da boate, sei lá, pra ele montar, mas o que aconteceu? Aí o cara saiu da cabine, pegando os discos dele, falou, meu, eu vou embora, segura aí. Eu falei, meu, tudo, céu. E aí o gerente, ele subiu pra falar comigo, ele chegou e falou, meu, você vai ter que segurar a noite aí, porque não tem um DJ, a gente vai ter que dar um jeito. Falei, meu, eu não tenho disco nenhum aqui, não tenho quase nem disco, saque de disco, pra tocar o resto da noite. E aí, o bom dos piratinhas, né, é que eram várias músicas, né, então você tinha uma quantidade boa de música, né. Pode crer. É diferente dos 12 polegadas, né, os 12, então você tinha separado. E aí, cara, ele chegou na cabine, ele falou, ó, a gente vai ter que dar um jeito, vou falar lá com bola, aí eu falei, então tá, fala com ele, pra os discos que ele tocar, ele manda pra mim. ele vai mandando os discos, ele vai chegando lá, e ele vai guiando o meu sete. E tinha muita música, tinha muita música, assim, que eu conhecia só escutando, cara. Então, tinha que pegar o disco e ir pulando uma por uma. Então, o que aconteceu? Ele me bloqueou o gerente dessa boate, ele ia lá na Estrela Testana e voltava. E a boate onde eu tocava era um lugar bem antigo, chamado, eu acho que você deve ter ouvido falar, era chamado Cais, e depois virou uma boate chamada Hullet. Depois veio uma casa noturna que influenciou bastante, que foi o Nation, a segunda edição do clube, do Espaço Nation, na Praça Roosevelt. E aí, lá, e aí foi lá realmente que eu dei esse passo muito importante, porque o cara ia buscar o disco, ele traçou e eu fui tocando. No final da noite, ele me deu os parabéns, falou que o pessoal gostou muito de mim, e ele falou, meu, você é muito simpático, você dá risada, você está dando muita risada, o pessoal gostou. Eu falei, meu, eu estava dando risada de nervoso. Eu falei, eu estava muito, eu falei, meu Deus, eu estava nervoso demais, cara. E aí, fui tocando a mão, até tocando, 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 e no final, ele falou, meu, você não quer trabalhar aqui? Falei, meu, já saiu outro DJ, você começa aqui. Eu falei, ah, eu vou sim. Já falei com o tio Bola, no outro dia, fomos parar na Galilha, 24 de maio, já começamos a comprar discos, fiado. Já comecei a me mirar, cara. Ali, era para eu ser DJ, realmente. Que da hora. Não teve minha prova. Que ano foi, Vlad? Que ano foi? O ano foi 1994. Ali eu comecei realmente a minha carreira como DJ. 94, olha só. Ó, tem o DJ Gugu aqui, que disse que foi com você, lá no vagão, visitar o Bola. Fui eu, Gugu falando, meu amigo. É o DJ Gugu. Da hora. Lembro do Vlad, estou tocando muito na Danger. Meu Deus, eu frequentei o Warrior, do lado de casa, a Danituzia. Da hora. Aqui tem um montão de gente que lembra de você de todos os lugares. O Vlad já passou por um montão de lugar bacana. E aí, quanto tempo você ficou nesse lugar? Bom, esse lugar aí, eu fiquei em torno de um ano. Um aninho. Fiquei em torno de um ano, porque o trabalho lá, graças a Deus, foi muito bom, criou uma boa repercussão. E aí foi quando falaram sobre o HS. Isso. Foi quando eu fui convidado para ir para o HS ali na Marquês de Itu, ali no centro, do lado do Boi na Brasa. E eu fui convidado para tocar lá, só que um rapaz, ele comprou a casa e ele queria mudar o conceito dela. Então, ele me chamou para lá, me chamou para lá, para essa casa, para o HS. foi onde eu também tive um respaldo maior. E também já comecei... Já começou a... Já começou a subir no degrau ali. O Vlad já alcançando outros... E a HS foi uma casa bastante conhecida, bastante frequentada. Bastante coisa de ator, atriz, acabava não sei o que, ia para lá e tal. Era um negócio bastante... Era bastante... E a galera bem elitizada, né? A galera bem elitiosa. Era bem legal. E aí, dali você... Opa, o negócio já começou a mudar e tal. E aí, já tinha... Não tinha mais o lance de feira, pastel, não tinha mais o lance de restaurante. Agora... Aí era 24 horas que fez. Aí sim. 24 horas. E já era Vlad? Já era Vlad, não? Você usou outro nome? Sempre Vlad? Sim, eu comecei. Sempre Vlad. Era para ser DJ Kelfi. Kelfi? Pera, pera, pera aí. Olha aí. Kelfi, por quê? Kelfi por quê? Por causa da marca da roupa? Você só usava Kelfi? Por quê? Olha só. Exatamente. Curiosamente, nessa época, eu gostava muito de usar algumas marcas, né? Curtia demais a Vidibula, que era uma marca que a galera curtia, gostava pra caramba. E a Kelfi era uma marca que eu usava muito, cara. Muito mesmo. Então, esses meus amigos, que nós fomos, que eu falava pra você que a gente ia pra overnight, ia ali pro final de semana, pras paladas, eles começaram a me chamar de Kelfi. Kelfi, 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 Kelfi. Aí eu, ai, não sei o quê, tanto que eu, no meu certificado, quando eu peguei da... Da Filtz? Da Filtz, atrás tem um grande amigo meu que eu conheci, através do Bola, que ele falava, um ditado, e ele escrevia assim, Vlad, ele falou umas palavras bem bacanas pra mim, né? Incentivando. E embaixo ele colocou, DJ Kelfi. Aí, cara, você ficou pensando e tal? Eu falei, os caras vão me pegar, né? Porque naquela época eu já pensava, os caras vão cobrar direito e eu vou ser preso. Boa, boa. Eu vou ser preso. Então, então, o que aconteceu foi que eu não usei o nome, então eu peguei o meu nome Vladimir, meu nome é Vladimir, né? E usei só Vlad. Ficou show. Show de bola. Eu quero saber uma coisa. Eu quero saber se você, você ficou um ano nessa casa que você citou em 94, mas quando você saiu, você deixou, você brigou também, deixou alguém na mão, ou saiu de boa? Não, não. Lá eu saí, lá eu saí de boa, tanto que eu voltei, retornei de novo pra lá, que é aquele ditado que os bons filhos a casa torna, né? Exatamente. Então eu voltei lá pra essa casa, onde eu fiquei mais um ano, não, fiquei mais uns meses, aí depois ela fechou, aí foi aonde entrou o Nation, né? O espaço Nation, e eu fui convidado pra tocar lá no espaço Nation, às quartas-feiras, num projeto, esse projeto era mais direcionado a gay, né? Porque o Nation era, aquela coisa do, do clube, né? era a galera clube e tal, ali era música, era só música eletrônica mesmo, tecno, house, grip hop, aquela casa realmente influenciou muito nessa questão da sonoridade, então eu tocava nas quartas, fui chamando pro projeto nas quartas-feiras, e, e fiquei lá, no Nation, aí depois já fui convidado pra outras casas, que foi, da onde o DJ Gugu, aí que eu conheci o DJ Gugu, que foi o Vectra, na Martinhano de Carvalho, eu acho que era antiga Milênio, né? Ah, tinha, lembra, 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 Milênio, era Milênio, depois, antes eu não sei, Milênio, pode crer, o Tom Hopkins tocou lá, já fui lá. Ô Vlad, deixa eu só dar um toque aqui, o Anderson, o Elânio Silva diz, Anderson, põe o óculos e tira a peruca, estila os antigos batendo prato, porque, por favor, vai ficar muito show, aí, então já tem pedidos para você, entidade, tirar a sua máscara atual, né, para você. Elânio, mas eu gosto de laranja, não gosto de laranja. Elânio, muito obrigado. É a minha coisa preferida. Mas não tem jeito, o cara gosta de laranja, sabe como que é, né? Olha aí, Clélia, Clélia, deve ser a tia, né? Parabéns, Vlad, eu continuo apreciando as coisas maravilhosas que você produz, estamos sempre juntos, te amo. Que legal isso, que legal, que legal. Então, essa é a minha, a minha, foi a minha maior influenciadora, cara, ela influenciou muito na minha vida. Que da hora, que da hora. Clélia, ela não, ela não tinha a mínima noção, nem eu também, tinha a mínima noção do que eu ia me tornar, né, cara, depois de tantos anos, meu, é uma das melhores sensações do mundo, você, você tem uma pessoa que, que incentiva você, mesmo que indiretamente, né? Meu, tô muito feliz, beijo, tia Clélia, te amo, obrigado, obrigado. Anderson, fala rapidinho aí, meu pai, minha, fala aí, meu pai, minha mãe, minha tia na janela, fala rapidinho, vai. Essa é flashback, não, não, tô fora. Pergunta, Vlad, ouve aí. Boa noite, pessoal, boa noite, Ban, boa noite, DJ Vlad, aqui é o Renato, que fala de Pirituba, e eu queria saber, como que você planeja, os seus sets, quais são as músicas, assim, top list, que não pode faltar pra você? Gostaria de saber. Obrigado, um beijo, abraço, boa noite pra todos. Obrigado. Boa noite. Em questão de musicalidade, eu sempre fiz, sempre trabalhei muito focado na pista, então, nunca saí de casa com nada pronto, assim, set list, né, falar, ah, eu vou tocar isso, 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 isso. Não, até nessa parte também, eu sempre fui muito dinâmico, sempre procurei manter um dinamismo, até, tive também uma conexão, uma conexão com a pista, tem outros DJs fazendo, fazendo esse trabalho. então, eu nunca fui muito preso a um determinado playlist. Eu posso imaginar, assim, tentar anexar algumas músicas que eu acho que eu vou querer tocar naquele dia, mas teve muitas vezes que eu mudei esse contexto ali, sentindo a energia da pista. Músicas que não podem faltar pra mim, pra mim, eu só acho que tem dois tipos de música, a música boa e a música ruim, sempre trabalhei com essa opinião, com essa visão, e na playlist, o que não pode faltar pra um DJ tocar, são músicas que alimentem a pista, que as pessoas gostam de dançar. Então, agora, no contexto do estilo que eu toco, eu gosto de tocar músicas muito mais alegres, e também músicas que já foram feitas, já uma produção bem bacana, que funciona na pista, mas eu sempre fui um cara que eu toco vários estilos, então, não tem aquela música que eu falar, essa não pode faltar, essa não pode, essa não pode, que não pode faltar música boa na pista. Isso, não pode. Isinael diz o seguinte aqui pelo Instagram, a gente sente na pista, essa conexão, e colocou ali, um sinal pra você. É isso aí. Galera do Instagram, vocês sabem, que o live, que o Instagram só permite uma hora de live, vai cair ali, a gente vai voltar, se não voltar, vai pro Facebook, vai pro YouTube, porque o Insta, Insta, só permite uma hora. Vlad, como foi esse processo? Como você ia na Toko, você ia na Overnight, você ia na Contramão, até na Warrior, você chegou aí e tal? Como foi essa transição sua, e esse, vamos dizer, essa profissionalização sua, para um som mais voltado para a cena GLS? E, existia uma diferença do que era? Porque assim, eu, quando falo assim, o cara fala, o que é um som GLS? Pra mim, é um som tribal, house tribal. Mas eu não sei, se 15 anos atrás foi, se 20 anos atrás foi, eu queria saber de você, que sempre tocou, como é que era a música, e, se ela era igual, se era a mesma pegada, e como foi para você fazer essa transição, do som que você curtia, para essa linha de som? Bom, é, bacana, gostei. A questão de, de eu frequentar os lugares, né, era mais um gosto, uma personalidade pessoal, era um gosto pessoal, eu ia para, exatamente, ter, essa referência. como eu ainda não pensava em ser DJ, eu ia para curtir, mas essa música, ela me influenciava bastante, né, e escutava vários estilos, um dos estilos que, que rolou muito, lá, nas pistas gays, tinha muito a ver, que era aquele, o Gerig, aquele, o Gerig House, né, então existia, sempre, o mercado, o mercado gay, sempre foi, sempre foi como referência, o House Music, né, tanto que o House nasceu em Nova York, Frank Knuckles, né, então, então, sempre teve essa, essa existência do House, assim, no circuito. Claro que, como qualquer outra sonoridade, tem uma variação, no decorrer dos anos, né, a cada uma catraca que vai passando, vai vindo uma sonoridade, vai mudando, assim, né, vai mudando, vai preenchendo mais o, a nossa tabela da música, né, então sempre tem uma quantidade de estilos musicais, mas eu, pra eu exatamente começar a tocar esse estilo, eu pegava um pouco de cara, cara, eu nunca fui um DJ muito preso, mesmo tocando tribal, era muito, tinha um som bem bacana, né, um dos, uma das músicas da qual que eu, o estilo que eu escutava, que eu gostava muito, foi um dos caras que influenciaram bastante, quando eu escutei a primeira, a primeira, a primeira música do, do lendário, Peter Hall Hofer, né, ele, foi um cara que influenciou muito, e eu toquei a primeira música dele, do projeto, está, Club Sex Nine, Diva, era uma música que era, tinha tribal, mas ela entrava com teclados bem finos, então eu conseguia, conseguia manter esse, esses dois estilos, né, e eu toquei de tudo, na época, nessa época, e o som que eu mais, que eu mais me identificava para tocar, é, eu gostei muito daquela fase ali, do underground ali, aquele, sim, sim, era muito, ali, o underground ali, cara, que era nesse ano mesmo que você falou, né, que era exatamente nesse ano, então esse som ia bem, nesses clubs que você já estava tocando, era o som que predominava, você conseguia fazer ali, a essência do que era, o lance do tribal, mas viajava, voltava, saía, descia, que legal, que legal, da hora, hein Anderson? Muito bom, muito bom, porque o Anderson, você quer fazer isso, se eu falar para você, o Anderson Vlad, além dele ter feito curso na Fields também, porque ele queria comer a mulher dele, já comeu, porque é casado inclusive, também, também fez curso lá, não, como que era? Eu não fiz curso na Fields eu não fiz curso lá, você não fez curso? Não, na Fields eu não fiz curso lá. Quem fez curso? Quem fez? Não, foi o Motinho, foi o outro Anderson. Ah, foi o outro, não, mas peraí, a sua mulher não fez curso lá? É, então, a Camila fez curso lá, e o outro Anderson também fez, mas não foi ele que pegou minha mulher. Foi você, ufa, ainda bem. Eu pensei que você tinha feito curso lá, eu pensei que você tinha feito curso de novo, para conquistar a sua mulher, errei. Aí, ele toca pra caramba, e anos 90 é a praia dele aí também, curte pra caramba, tudo aí que a gente está falando, e, como não enxerga, o ouvido, a sensibilidade do ouvido do homem aí, é incrível. Mais legal ainda, Vlad, ensinou 32 deficientes visuais a tocar, cupite mesmo, na unha, na unha, na unha, na oreba. Então, conta um pouquinho então, também dessas influências suas, desses caras, de toco overnight, contra mão, enquanto isso, eu vou colocar o Instagram no ar, fala aí. cara, a minha maior influência da overnight, assim, que eu saía pra curtir, era o Batinha, cara, Batinha, era um cara também que, que tinha uma conexão com a pista gigante, o cara tocava a música, era, meu, eu não sei, o cara tinha, vamos falar, o cabeça na porta, meu Deus do céu, meu, Tinha Batinha, velho, nossa, era, era bom demais, a primeira vez que eu escutei, vim, que é rock, foi ele tocando, eu, meu, nossa, e essa música tem a cara da overnight, né, não tem jeito, essa música, puta que pariu, é verdade, ela e, ela e, Headhunter, Headhunter, verdade, total, né Anderson, as tuas músicas, total, sim, Friends of Carlton era demais na over, o Headhunter eu ouvi pouco lá, mas o, Friends of Carlton eu ouvi muito lá, muito louco, não, e era foda, era foda, eu também, pagavam paulo, sexta-feira, nossa, era muito embaçado, e que mais, conta aí. E era, era bom, e eu gostava muito, tinha o Vadão, que, putz, eu tive a honra de, de depois de alguns anos, tocar em uma, em uma casa noturna, que eu era residente, e teve um, tinha um projeto de Fresh House, as quintas-feiras, foi onde eu, eu toquei junto com o Vadão, e era um cara também assim, eu, e era, o cara falava, vou tocar, é isso aqui, é isso aqui, e pronto. E a sensação, e a sensação que é, de tocar com um mestre desse aí, um cara que a gente, paga um pau, daqui a pouco, estamos tocando junto, velho, fala a verdade. Meu Deus do céu, cara, meu Deus, não fala, porque assim, eu falo, não sei se eu tinha braço, não sei se eu tinha, eu não sei, não sei, mas era uma sensação muito boa, porque, você tocar com, com DJs, que você, olhava assim, com a sua referência, eu peguei vários DJs, e, não queria ser igual, mas eu falava, meu, eu tenho que ter a visão desse cara, eu falava, tem que ter um pouco de técnica dele, tem que ter o rosto musical dele. Agora você fodeu, agora ferrou. Se eu falar que eu tenho a visão de alguém, vai ver, eu tenho que falar um milagre, para eu ter a visão de alguém. É foda, agora fodeu. Ai, caramba. E, eu gostava do, do, do Ricardo Grunf, do Vadão, né, que os dois eram, eram impecáveis, inclusive, a primeira vez que eu escutei uma das músicas, que eu vinha anos atrás a tocar, foi o Ricardo Grunf, tocando no, no Lunch Break, na, na Novo FM. Caramba. Na Novo FM, é, Ralf Rosário, e o Sancho Holden. O Grunf ou o Getz? O Grunf mesmo? O Grunf ou o Getz? O Grunf. O Grunf, muito legal. Ralf Rosário, da hora, da hora. Lunch Break. Eu escutei, eu escutei ele no Lunch Break. Cara, é, e aconteceu uma coisa muito bacana também, com essa música. Manda. Fiquei, além de escutar eles tocando, depois de alguns anos, como eu gostava muito do som do Ralf Rosário, toquei músicas, como a Brinca também, que era deles, né, e, e depois de anos, de anos atrás, na residência, já na The Week, cara, eu passei a pista com o Ralf Rosário, velho. Nossa Senhora, velho. Caramba. Meu Deus do céu. Anos depois, eu nem imaginava que, quando que eu ia imaginar que ia acontecer, uma coisa aconteceu na minha vida. Eu passei ligada. quando eu vi o Flyer da The Week, que tava o line up, e as fotinhas, a época tinha as fotos, a fotinha dele, a minha foto, já nesse play, nossa, online, eu falei, meu Deus do céu. E eu peguei depois dele no som, né, se eu tivesse o disco, cara, com certeza, eu ia fazer, ia fazer o, eu 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 ia fazer o, Vixe Maria, incrível, incrível, amigo, incrível. Pode se emocionar aí, pode emocionar que você é rei aqui, é só elogio aqui nas redes sociais, hoje o tal Mela Cueca, você foi começar com o Nica Costa também? Queria esperar o quê? Aí, né, aí a partir de vez, né, como eu falei, eu mal sabia, mas essa aí é uma das músicas que influenciaram muito, acho que a gente já conheceu a música eletrônica, daí, automático, influenciou muito porque essa música, cara, era a música que eu escutava na minha casa, na casa da minha avó, tinha uma equipe de som, na época não tinha clube, tal, o bairro que eu morava lá em Léus, tinha um clube chamado 19 de Março, e eles eram a sede, eles alugavam esse clube, e tinha uma equipe de som, chamada Good Som, que era um cara chamado Pio, e, curiosamente, essa música, essa trilha sonora, ele usava como abertura do clube, todos, todo sábado ou toda vez que tinha, lá ele usava, essa música, cara, e, era assim, a gente tava brincando no bairro com as outras molecadas e tal, quando ele soltava, quando o cara começava essa música, a gente escutava do clube, que não tinha esse negócio de isolamento e tal, e, e aí a gente escutava muito, saia todo mundo correndo pra casa, pra querer se trocar, pra ir pelo menos pra clube, e eu, ia sair pra jogar bola, ficava lá na porta do clube, escutando essa música, é, inclusive, inclusive agora a minha tia, você vai entregar o ouro, né, ela vai lembrar disso agora, teve um, eu acho que eu tinha 13 anos de idade, cara, eu fugi, minhas filhas não me escutam, pelo amor de Deus, sim, já passou batida, viu, e aí, deu aquele tchum, e aí, e aí, por causa dessa música, então, eu tive uma mentezinha brilhante, de um dia, um sábado, com os amigos, a gente planejar pra, pra ir pro clube à noite, detalhe, eu era menor de idade, um sábado à noite, querendo ir pro clube, nem que fosse uma porta, sim, e, e aí, cara, eu tive a brilhante ideia, de, nessa noite, eu tinha sempre assistido a Super Cine, né, na Rede Globo, tinha Super Cine, no sábado, quando o cara soltou essa música, lá no clube, cara, aí, eu já, eu vou dormir, vou dormir, e a minha tia ficou assistindo, assistindo filme, aí, eu entrei no quarto, vesti a minha roupa, e deitei, me cobri, já trocado de roupa, esperei a minha tia dormir, cara, esperei a minha tia dormir, e aí, ela, eu peguei, e abri a janela, deixei a janela, aquela meio que, no truque, né, deixei a janela, cara, depois que todo mundo dormiu, eu abri a janela, pulei na laje da casa, sei que eu saí na rua, e fui embora, caramba, velho, olha isso, por causa da música, tá, vale a pena ressaltar, tudo isso, por causa da música, tia Clélia, nossa senhora, Anderson, olha aí, olha o que a música faz, velho, com a pessoa, eu nunca fui na laje, só pra vocês saberem, e aí, o que aconteceu, eu estava com os amigos, todo mundo já encontrando, para ir para o clube, já no meio da rua, assim, começando, aquele bate-papo, brincaria na rua e tal, cara, aí teve uns caras que falaram, Mica, sua tia está vindo ali, aí eu, que nada, tia Clélia está vindo nada, não sei o que, que mentira, cara, quando eu olhei, a minha tia Clélia estava vindo lá na rua, com a quente e a fervente, velho, nossa, com a cara de prava, que foi que eu fiz, saí correndo, meti o pés, corri para o outro lado, em sentido ao clube, nessa época tem uma história, que eu comecei a ajudar o pessoal lá, dessa equipe de som, do qual eu conseguia, tinha entrada no clube, tá, tudo isso graças à música, e aí eu fui para o clube, e aí não voltei mais, fiquei lá a noite inteira, só voltei para casa no outro dia, às cinco e pouca da manhã, quase seis horas da manhã, minha avó, minha avó estava em casa, minha tia já devia estar, eu deveria estar, eu estava dormindo, e a minha avó estava com a janela aberta, eu comecei a pular assim, na janela, porque minha avó acordava junto com as galinhas, né, e aí eu comecei a pular na janela, e minha avó viu assim, ela veio na janela, e aí eu comecei a pular na janela, o que você está fazendo aí menino? Aí eu falei, eu estava na rua, ela, como que você saiu, não sei o que, eu falei, eu comecei, aí entre ele e de casa, ela, sua tia vai te dar uma surra, e não sei o que, nossa, a minha tia, a tia Clarela não me bateu, mas ela falou, você vai para a casa do seu pai, o galalá, cara, um, é, uma memória muito, muito marcante, justamente por causa dessa música, e aqui, já era o, já era a entrada para a música, para a música eletrônica, daqui também, é, outro, outro mago, né, que era o Jean-Michel Jarre, que era considerado, o mago dos sintetizadores, que a minha tia Clarela, tinha esse disco, e, junto com a Tômic, com a Tômat, foram as músicas que me influenciaram, mal que eu sabia, que eu já estava começando a escutar, o começo da música eletrônica, né, junto com os pais da música eletrônica, eu vou falar já já. Show de bola, incrível, aliás, acabei de descobrir, aqui, não sim, e essa história aqui, você não sabe, mas cara, não sabia, não sabia do paradeiro, de Bezerra de Menezes, acabando de ver ele aqui, olha aqui, Bezerra de Menezes, ali ó, pode ver, é esse velho aqui ó, Bezerra de Menezes, cara, aqui ó, não sabe, não sabia, não sabia que era o Bezerra de Menezes, mas ele está aqui, já foi o Bezerra, Anderson, igualzinho o Bezerra de Menezes, igualzinho, deve ser a primeira, a primeira reencarnação dele, alguma coisa assim, e tudo mais, Vlad, que da hora, você ensina DJs a tocarem, eles não sabem, que você fugiu por causa da música, você não ensina isso, né, pelo amor de Deus, não, nem as minhas filhas sabem, fica tranquilo, fica tranquilo, mas tem essas noias mesmo, né, de fugir de vez em quando, eu acho que eu já, já dei uma dessa já, não é que eu fugi, eu estava na casa de uma amiga, mas aí o negócio estava legal lá, e aí eu não avisei e tal, eu tomei muita porrada naquele dia, Anderson, você, leite com pera, né, deficiente visual, sempre te vi, tinha gente ali cuidando e tal, mas pelo menos você tinha um álibi, né? Não, a primeira vez que eu fui para o overnight, foi, a primeira vez que eu fui para o overnight, foi mentindo também, olha aí, olha aí, eu falei para a minha mãe, eu falei para a minha mãe, eu falei para a minha mãe, que eu dormi na casa de um colega, e eu dormi na casa dele, mas dormi depois que a gente voltou da Uber, olha isso, olha esse cidadão aí, vamos para mais uma pergunta aqui, Vlad ao vivo, deve ser a quatro, né Aline? Deve ser a quatro, espero, se não for a gente volta, peraí, deixa eu ver. Vlad, você como um antigo colecionador de vinis, a minha pergunta é o seguinte, qual foi o LP mais difícil que você conseguiu? Qual foi o LP, né? O vinil que você tanto queria, que você sofreu muito para conseguir? Uma boa noite novamente aqui, Jimmy Cruz, agora está tudo parado, estamos juntos. Beleza, Jimmy, obrigado pela pergunta. Obrigado, Jimmy. Bom, nessa época, a música colecionava muitos discos, eu tinha essa questão de escutar, de procurar uma música que eu realmente gostasse, que ela me marcasse muito. O disco, para mim, que foi o pior de eu achar, para mim, naquela época, cara, que eu gostava, que já era uma época underground, pra mim, foi alternation, cara, evaporation, porque ele tinha um álbum, mas eu queria o 12 conlegadas, e foi um disco muito, muito difícil de conseguir, quando eu consegui, meu, quase eu fiz festa para o disco, né? Fiz aniversário. Porque quando eu comecei a tocar, tinha um, eu tinha comprado, na época, o álbum, né? o álbum dele, e tinha várias músicas, mas eu queria, cara, eu gostava muito do alternation, mas a Evaporite foi uma música que eu queria muito, e eu não tinha acesso à música, e não consegui, velho, eu consegui um bom tempo depois, ó, virei aquela galeria de ponta cabeça, e achei anos depois. Eu acho que foi a música mais difícil que eu tive, assim, de gosto pessoal, que eu queria tocar, foi Alternation, Evaporite. Boa, vou vir aqui para ler a pergunta ali. Sou Luca, não, Luiz Raxa, e fui aluno dele há um ano atrás, tinha muita dificuldade, mestre Vlad, com muita atenção e paciência, extrema, me ensinou e dedicou-se, e me colocou para cima, para que eu pudesse aprender. Mesmo cansado, queria saber dele, onde ele encontrava motivação para ensinar com tanto amor as aulas, com um aluno muito ruim como eu. Abraço e parabéns pelo programa. Luiz Raxa. Luiz, meu amigo, obrigado, obrigado por acreditar, claro que não só no meu trabalho, como outros DJs também, que querem passar um pouco não só do conhecimento, mas do domínio da sua arte e ensinar uma outra pessoa. Então, amigo, sabe como eu arrumava isso? Amor à música. Amor que você ama. Quando você ama o que você faz, você sempre vai fazer sorrindo, você sempre vai fazer com muito amor. Então, a minha força vem exatamente disso, de ver uma pessoa realmente querendo aprender, que não sabia nada, mas que tinha a vontade de falar, meu Deus, não consigo falar, não, amigo, consegue, calma, vamos devagar, sem pressa, que a gente no final nós vamos ser felizes. Então, devagar e sempre. E eu tenho isso comigo, eu quero que o aluno consuma esse conteúdo da melhor maneira possível, mas o que move, realmente sempre foi e sempre será o amor pelo que eu faço. Ótimo. Parabéns, Vlad. Isso é como o Anderson aí, que deu aula para deficientes visuais, você imagina a dificuldade que é também. Mas, o que eu falava para o Anderson é o que eu falo para todos os professores. Certo, Anderson? O que que é? Dar aula para a cara que já tem ali uma certa mãe é fácil. É fácil, é fácil. Eu quero que você se esforce naquela dificuldade, porque aí é que está o desafio. Aí é que vai fazer com que você seja aí melhor e possa oferecer. E é música, né, cara? É entrega. Muito da hora. Muito da hora. DJ Japa. Realmente é. Existe essa entrega. Oficial disse aqui, Banes, quanto tempo, meu velho? Bom, Japa, só se você sumiu, porque eu continuo no mesmo lugar, DJ Banes, 19 anos, trabalhando que nem um camelo. Grande abraço. Ó, abraço para todos vocês que estão aqui mandando alôs, e alôs, e alôs, DJ Vlad, atração à parte, parabéns pela produção. Não tem produção aqui, Luciano, eu peço até desculpas, mas a gente está tentando fazer direitinho, porque a gente está em casa, né, cara? A gente está aqui, tirando um barato e tal, e vamos que vamos. Vamos para mais uma pergunta. Aline, obrigado, Ellen, que está atendendo o nosso WhatsApp. Para você que está ligado na promoção da BAN 19 anos, a gente vai dar a senha somente no final do programa, e você terá até exatamente 9 horas de amanhã, quinta-feira, para você mandar a senha e concorrer aos prêmios dos 19 anos. 9 e 1, esquece, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta, Vlad. Boa noite, BAN, boa noite, Vlad, boa noite aí para a galera que está acompanhando o programa. Queria perguntar para o Vlad, como ele se sente sendo um DJ residente aí, numa das maiores baladas aí de São Paulo, e se passou um dia pela cabeça dele, que ele ia chegar onde ele chegou hoje. Conta para a gente aí. Valeu, um abraço, galera. Opa, valeu, obrigado, uma pergunta bacana. Bom, eu, quando eu entrei na The Week, eu não sabia, a gente nunca sabe. Cara, para mim, a sensação de estar em uma casa como a The Week é muito boa, é gratificante, porque é um resultado de, no meu caso, quando eu entrei na The Week, vem um resultado de um trabalho muito focado, né? Eu sempre fiz o meu trabalho, procurei fazer com maestria e fazer corretamente. Então, quando eu entrei na The Week, para mim, não tinha como aquele consolar, é um sonho, não. Aconteceu, porque muita gente, quando eu estava já começando ali, com o nome girando, girando, todo mundo comentando bastante, aí o pessoal falava assim, vai, você tem que tocar na The Week, cara, The Week é do caralho, The Week é demais, não sei o quê. Eu falei, ah, meu, entrega o tempo, acho que a hora, se eu tiver que ir, que ir para The Week, isso vai ser, vai ser assim, né, de uma hora para a outra. E foi o que aconteceu. Eu, quando comecei a ser DJ, eu só queria uma coisa, era só ser DJ. Eu lembro que eu, o meu tio Elbo, que foi o que me trouxe para cá, ele me fez uma pergunta, quando eu comecei a ser DJ, ele falou bem assim, oh, ele, oh, rapaz, esse, o curso está aqui baiano, né, ele, rapaz, esse negócio aí de, de, de DJ aí, isso aí dá dinheiro? Aí eu falei, oh, se dá dinheiro, não sei, sei que eu quero ser DJ, eu quero ser DJ, e ponto. Então, quando eu comecei, realmente, eu não sabia que ia acontecer tudo isso na minha vida, em termos de profissional, de crescer, de virar referência, que é muito, que é muito bacana isso, é muito gratificante, eu nunca, nunca imaginei que fosse acontecer isso comigo, não. E, bom, se eu estou 13 anos na DM, que graças a Deus é de um, de um trabalho feito, espero continuar por, por muitos e muitos anos, né, mais tempos. Vamos lá. Boa. Ô, Vlad, mas conta pra gente aqui, qual foi esse processo? Então, vamos lá. Já falamos da HS, aí falamos da Nation, tal, você começou a fazer barulho, né? Ninguém vai pra uma casa grande, sem fazer barulho, né? Até, até porque, nesse momento, a gente já está falando de mais casos noturnas, mas também de mais DJs, né? Então, já tinha outros DJs também tocando, fazendo um trabalho bacana e tal, pá, 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 pá. Então, você já estava fazendo barulho. Antes de você ir pra The Week, você ainda passou, por exemplo, pela Danger, que já falaram aqui. É, é, sim. A Danger, ela já veio já em uma outra época, né? A Danger já veio já nos anos 2000, né? Eu, quando eu saí da Nation, quando eu saí do Nation, eu fui convidado pra uma festa da Silvete Montila, né? A grande Silvete Montila. A Silvete Montila é um dos ícones do cenário GLBTQ, GLBTQ+, e a Silvete, ela foi uma pessoa que é muito minha amiga, que frequentava a minha casa, e ela, todas as festas que fazia assim, eu peço a falar, tem um DJ, eu falava, vai, tem que chamar o Vlad, porque o Vlad começou direitinho e tal, e a Silvete sempre me convidava pra essas festas. E no ano de 1996, de 96, no finalzinho de 96, ela se uniu a um, a um, a um grande produtor de festa também, que veio a ser dona de Casa Noturna, o Sérgio Calil, e fez o convite de tocar nessa festa, né? Que ela estava fazendo, só que eu era mais a questão de fazer o warm-up, aí eu já gostava de tocar house fino, né? Já tocava Gary Beach House, aí já tocava já, é, Everybody Bissambari, né? Já tinha aquela coisa do Rufneck, já gostava, tocava bastante naquela, lembra? De Zed, né? Aí tocava, é, tocava Iolanda, não, então já tinha uma visão mais Gary. e aí quando ela me convidou para tocar nessa festa, foi exatamente quando eles alugaram o espaço, que foi o Vectra, que era onde era Millennium. Então eu toquei lá, aonde eu conheci o Tato, o Tato que foi para o Colômbia, que depois veio a tocar no Colômbia, também tocou no HS, aí eu conheci o David, o Gugu, que foi esse, o DJ Gugu aí, e aí eu toquei lá, quando eu, cara, quando eu toquei nessa festa, os caras, ah, chegou, me trataram muito bem, então eu cheguei na cabine, abriu meu case, fui tocando, tocando as minhas músicas, os caras já olhando assim, fui tocando, tocando, e aí já voltou o contato, né? Já comecei a trocar ideia, a conversar com, com os caras lá, e o David falou assim, velho, é, você não quer tocar aqui no DJ Spare, não? A gente vai fazer um DJ Spare, que é domingo que vem, no próximo domingo, cola aí e tal, aí eu falei, tal, eu vou mandar meu nome, aí eu mandei o nome como, do Nation, na época eu tinha, eu tava saindo do Nation, recém saído do Nation, e aí, cara, eu fui tocar nessa DJ Spare, aí nunca tinha uma galera, né, nada mais que, Ramilson, Maia, Pelé, é, Rogerinho, Rinho, nossa, uma galera que eles, nossa, DJ Spare, antigamente era, era sensacional, era galera, e, e aí eu fui, eu toquei nesse DJ Spare, e aí eu já tava, já com, no lado underground, né, já tava bem, bem no lado underground ali, eu já tava já tocando, Thomas Bunkowski, Rolebole, já tava tocando, já tava tocando DJ Tinho ali, virou a casaca, nossa, aí eu já tava tocando nessa linha, mas, bem diferente do, do som que eu toquei na festa, e, desse dia aí, cara, que eu toquei, na outra semana, rolou um convite, alguns dias depois, rolou o convite pra eu tocar lá no, no, no Vecta, que uma, uma outra mulher tinha comprado, o, o espaço, né, quando já não era mais Vecta, aí ela queria abrir uma casa, ela, durante a casa no filme, chamar, aí ela queria colocar o nome da casa, de Cia Brasil, e aí foi onde eu entrei na casa, o cara me ligou, me chamando pro projeto, pro meu, pro promoter, me chamando pra um projeto, onde eu, era pra eu dividir, ser residente, juntamente com o Pelé, que naquela época era, né, era o cara das barbas, Pelé, meu amigo, Pelé, nas barbas ali, era, o cara tinha uma visão, uma visão sensacional, um bom gosto, além de ser um, puta de um cara bacana, Pelézinho, então, ali já começou uma, uma nova fase, foi quando eu entrei, no Vecta, que foi a primeira, aí, nascia Brasil, né, que aí foi a primeira casa, hétero mesmo, 100% hétero, que eu tô aqui. Aí, então, isso ainda, antes da The Week, e antes da Danger ainda, ou seja, você não chegou na The Week ainda, aí tá só fazendo um trabalho, só fazendo um murmurinho ali, e tudo mais. E aí, crescendo o nome, claro, fazendo um trabalho sempre, sempre focado. Muito bem. E lá, eu era responsável por essa parte mais, por esse som mais, mais o Underground, a gente tocava também aquela linha da Lina, Santiago, Alexa, Angelina, né, aquela linha ali, então, de Jocelyn Henriquez, né, mas essa linha, e eu fazia essa misturada, com o funk fenômeno, cara, foi uma época fantástica, e foi um, uma das melhores sensações da minha vida, ver aquela galera, com o Rani, era martinezona, né, então você já sabe. Ó, o Anderson já, vibe do começo. O Anderson já tomou alguma coisa, ele já até colocou o óculos escuro pra dar uma desbaratinada e tal, você começou a falar das músicas legais aí, o cara já se preparou ali, já já bate aí o negócio aí. É o que eu ia imaginar, cara, é com 86, eu ia imaginar que um moleque, ele estava escutando, os pais da música eletrônica, os caras que começaram com a música eletrônica, cara, foi uma época muito, muito marcante na minha vida, porque essa era a música que eu gostava muito de escutar no clube, quando eu ia nas martinezes, quando eu era moleque, e tocava mais nessa linha aí, né, que era meio, eu já estava começando o eletrônico, mas o pessoal gostava muito de um black, assim, B.V. S. Mipi, é, Comulti, e eu dancei muito esse estilo, então essa música, que ela ficou marcada, ficou marcada para mim, como um ponto inicial do bom gosto, e a música, a música eletrônica, porque na época que tocava essa música, duas músicas, né, era Põe, Põe, Tchá, e na sequência já entrava a música do Gustavo, só que o cara lá, ele tocava essa música separada, e, e, e era, era tipo, tocava uma música, e mais tarde, lá para o final do baile, ele tocava a música que não estava, ou então ele mudava a sequência, então essa música para mim, cara, foi uma música muito marcante, jamais esquecerei, e a minha tia, porque ela cantava até para mim, ela gosta daquela música, meu Deus, nossa, era a única música que a minha tia gostava, né, então, foi uma influência muito, muito boa, eu acho que todos, todo mundo que virou, todos que viraram no DJ, com a influência da, era um trabalho sensacional, praticamente leite de pedra, né, mas os caras, da hora, né, da hora, meu Deus, Kraftwerk, fantástico. Eu vou falar uma curiosidade, essa música, a música non-stop, foi usada como, como, sei lá, uma, uma trilha, vamos assim dizer, para o lunch break da 9 FM Record, que ele citou anteriormente, era o tema do programa. Verdade. Sim. Verdade. Exatamente, exatamente, isso mesmo, boa lembrança, exato, cara. É, esse cara é um cara, é a memória desse programa aqui, graças a Deus. Música, como é boa, né, pergunta, vamos lá. Ban, Vadi, Anderson, boa noite novamente, aqui é o Jimmy Cruz, é, novamente aqui, fazendo uma pergunta, e Vlad, a minha pergunta é o seguinte, é, qual foi a situação mais cômica, que aconteceu com você, em uma balada, em uma festa? Uma boa noite a todos novamente, e até já. Pode participar, quantas vezes quiser, manda aí, e aí Vlad? Cara, já aconteceram muitas coisas, mas eu acho que o que o mais cômico, na verdade, pra mim, foi a minha primeira noite como DJ, porque, meu, ninguém, você não poderia esperar que você ia fazer um teste, um teste como DJ na boate, e o cara ia se esbofetear, sei lá, com o gerente da boate, e ficar você lá, então, pra mim, esse aí foi o que mais é o mais cômico mesmo, né, essa situação, cara, foi, tipo, meu, você vai, é isso aí, acabou, agora não volta mais pra trás, né, sem contar, sem contar que, né, não passava nem uma jaca no negócio, porque, né, nossa, meu amigo, nossa, meu Deus do céu, então, nunca vou esquecer, porque aquele dia, eu ri pra caramba, eu dei muita risada, eu gosto de sorriso, eu sei que sou um cara que eu gosto, mas, naquele dia, eu acho que eu dei, tive um, alcançou meu pico de sorriso, né, ansiedade, master e tudo mais, vamos, demais, demais, antes de ir pra oitava, peraí, Leste DJ diz, o Vlad, além de ser o meu professor, deixa eu ver, além de ser o meu professor, foi responsável pelo meu amor a House Music, isso já são 23 anos, olha aí, Vlad, number one, Galdino Jr., Kraftwerk, muitos sons, esses caras tocavam, Wesley, Correia Rocha, eu tenho CD original ainda, Luciano Pimenta, peraí, gosto por demais, do Vlad, da hora, ó, a sua tia, agora que ela ouviu o seu depoimento, que você fugiu de casa e tal, ela disse o seguinte, olha, vai apanhar de chinelo, não, mentira, Vlad, que poder mágico, a música tem de unir passado e presente, tenho muito orgulho de você, e você é mais do que um vencedor, da hora, muitas histórias sensacionais aqui, bom, quem quiser mandar a pergunta que chegou agora, pode mandar via áudio, para o WhatsApp da Ban, 11-3257-8717, pode mandar também em texto, vamos para a oitava. Noite Ban, boa noite DJ Vlad, boa noite a todos, ô Ban, tem uma pergunta, mas hoje a pergunta é para você, cadê a Aline? A Aline está no cativeiro hoje, prendeu ela, hoje não tem o universo paralelo, por isso que ela saiu fora hoje, falou Ban, valeu. Vou falar um negócio para você, bom, Vlad, o que acontece, eu tenho aqui duas pessoas, que também são âncoras do programa, um é cego, a outra é loira, como a gente está em tempo, de que não pode falar muito e tal, que não pode zoar muito, então, eu acabo, sempre me fudendo sozinho aqui, porque os caras não apresentam, não chega firme aqui. Aí a Aline hoje falou, ai, sabe, não sei o que, já entendi. Pergunto para você, Vlad, existe um universo paralelo da cena GLBTQ+, blá blá blá? Existe ou não? Não, um universo paralelo não existe, existe o universo perfeito que é a The Week, que é o nome que a The Week tem. O que é isso, hein? Mas o que é isso? É o jabá, né? É o jabá, né? Mas é o slogan. Não, patrão, ó. Então, na verdade, é o slogan, o slogan da The Week, é o universo perfeito, sempre usaram esse slogan. Legal. É assim, nunca existiu, não tem um projeto, nunca teve um projeto direcionado. Claro que tem várias outras festas, mas, tipo, com essa visão do universo paralelo, com esse contexto musical, de várias sonoridades, várias coisas, eu nunca presenciei, não. E festa rave? Festa lá no meio do mato e tal, papapá, existiu? para essa galera, assim, para esse cenário? Ou, quer dizer, existiu o que eu diga, assim, se existia uma cena, de repente uma festa, tudo bem. Você lembra de ter algum movimento assim? Olha, o único que eu lembro, assim, mas que era bem diversificado, não sei se você lembra, é o Mercado Mundo Mix, né, que era bem... Sim. Bem nessa pegada. Galera, e tinha feira, era bem interessante. Mas fazia uma rede... Ah, não lembra, né? Também não, né? Ó, peraí, 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 peraí. Peraí, opa. Sítio Tico-Tico, festa descolada, com teles, 1992-93. Teve sim. Que eu conheço. Pode ser que tenha tido mais. Porque às vezes rolam festas, né, que ninguém sabe de nada. Por isso que eu estou perguntando para você também. Mas eu lembro da do Teles, sim. Se alguém lembrar de mais alguma, fala aqui para a gente, para a gente saber. Porque essa cena GLS acaba sendo mais... 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 clube mesmo, né? Ó, Ramilson Maia entrou aqui. Semana que vem tem Batendo Prato com o Ramilson Maia. Sempre é Ramilson. Semana que vem. Grande mestre. É mais clube mesmo, né, Vlad? É, é mais clube. É mais clube. Mas aí teve a época onde começou as pulpares, né, as grandes festas. Mas o que sempre ficou mais marcado eram os clubs, né? Os clubs foram muito mais marcantes. E teve o pessoal que fazia, assim, em uma chácara separada, mas não era com essa intenção de ser uma rave, né? A musicalidade era mais direcionada ao circuito gay mesmo, né? A sonoridade. Muito bem. Mas as pulpares foi o que reinou mais. Ô, Vlad, é evidente que cada... É evidente... Não, a Cris falou ali, Spirit of London. Spirit of London teve uma pista, se eu não me engano, né? Não foi a festa toda. Teve uma pista. Exatamente. Só teve a pista, então não foi... O Ramilson tá dizendo aqui que... Não foi direcionado, né? Eu toquei várias vezes no Tico Tico. Rapaz, quem ia no Tico Tico é das quebradas mesmo, hein? Porque ali... Ali o bicho pegava mesmo. Unir boa música com a natureza. É o Izzy Nael. Também acho que daria super certo. Claro que, gente, é evidente que todos os nichos, todos os gêneros, homem, mulher, viado, sapatão, travesti, todo mundo, sempre foram misturados nas festas. Eu tô falando de... Eu tô falando de um cenário só. Isso, exato. Exatamente. O Vlad, eu lembro, eu não sei que ano foi, e não sei se acontece todo ano, mas a The Week tem uma baita festa grandona fora da The Week. Não teve no IMB? Não foi assim? Então, a The Week, ela faz várias festas. Ela tem esses selos, né? Essas festas que é da The Week. E é sempre bom. É o AquaPlay. Exatamente. Aí tem o AquaPlay, eles já fizeram edições da Marathon, a edição já da Safado, e o aniversário da The Week do ano passado, que foi no Autódromo. Boa! É verdade. Inclusive, eu fechei a noite com o grande amigo Fábio Marques. Nós fizemos a festa, eles organizaram com os DJs fazendo back-to-back, e eu fiz esse back-to-back com o meu grande amigo Fábio Marques. E, cara, entramos no som nove horas da manhã, cara. E eu lotava de gente. Da hora. Bem bacana. Então, a The Week tem bastante festas no selo. No selo da The Week tem bastantes festas assim que eles fazem off, porque justamente a The Week já é uma festa maior ainda do que do Cabo no Espaço da The Week. A gente já vai chegar na The Week que eu já vou ligar para o Almada aqui para a gente já cobrar permuta aqui, fazer uma permuta boa aqui. Fica a sua... Bom, falaram aqui da festa Tic Tac também, já ouvi falar, verdade, Tic Tac, né? Mas não era festa rave, tipo... Falamos aqui de universo paralelo, que já é rave da rave da rave, vamos dizer. Aí tem as festas raves que são essas festas nas regiões, assim, sei lá, interior, sei lá, qualquer coisa assim. Em São Bernardo teve muita rave e tal, mas não lembro. Mas não tem problema. Foi só um assunto aqui. Vamos para mais uma pergunta, deve ser essa aqui, ó, vamos ver. Boa noite, Vlad, aqui novamente, Jimmy Cruz, né? Vlad, você é 13 anos aí de The Week. A minha pergunta é, qual foi o momento mais gostoso nessa super balada e qual o momento mais triste? Se é que teve algum momento triste que te chateou ou, sei lá, causou algum tipo de incômodo, alguma coisa do tipo. uma boa noite aí novamente, tamo junto. Bom, momento triste eu já tiro... Não, não, porque eu não gosto de pegar momento triste e levar para a balada ou que aconteça alguma coisa e eu não fico triste, cara. Boa. Porque eu criei um bloqueio do qual eu já carrego há muitos anos, que é quando eu vou trabalhar, quando eu vou tocar, eu posso ter o problema que for. ele fica em casa e se tiver alguma coisa também no ambiente de trabalho eu vou manter a maior descrição porque eu não gosto de ficar triste. A tristeza... Conta pra gente por que que tá tocando esse som, meu irmão, o que que te remete, conta aí. Bom, Cocam me remete a duas coisas, né? A primeira foi... Tinha uma rádio chamada a Rádio Cidade em Lhéus. Isso aí já estava no... A galera estava naquele free som do New Wave, né? Então, era Erasion, The Pest Mode, já estava começando... Já tinha Tinha Billy Idol, tinha várias músicas nesse segmento, né? Do New Age e essa música me chamava muita atenção porque ela tocava, tipo, várias vezes na rádio durante o dia. Várias vezes. E ela era... O cara fala, mas esse cara ama demais essa música, o cara quer enfiar essa música na minha cabeça. Então, essa música do Cocam marcou muito, marcou muito uma época e também aconteceu outra doideira, né? Esses dois caras aí do projeto Cocam, que eram o Chris Cox e o Barry Harris, né? Eles depois criaram um projeto que veio a revolucionar a cena GLS, na época era GLS, que foi o projeto Thunderbuzz 2000. Esse projeto teve como fonte, assim, pra mim, o principal hit deles foi a Whitney Houston, It's No Party But It's OK, que foi uma música que eu toquei muito em outra casa que eu vim a ser residente que vai entrar, vamos entrar nessa história. E eles influenciaram muito, depois eles separaram um projeto, né? O Thunderbuzz, mas foi um projeto que durou muitos anos e aí ficou o Chris Cox produzindo, fazendo carreira solo e o Barry Harris também. E o Chris Cox pegou cantoras cantoras como Cristina Aguilera, sabe, que fez vários, uma cantora chamada Mint também, que virou clássico, né, virou um clássico gay. Só que eu, depois de muitos anos, eu iria também dividir a cabine com ele em duas festas. Uau! Que legal! Que legal! A festa da Lili em Brasília, a festa da Lili em Brasília, que eu toquei com ele. E na semana seguinte, é... Eu toquei em uma festa na The Week, eu toquei depois dele. Toquei, eu acho, já umas três vezes com o Chris Cox, um cara assim com a energia bacana, técnica, tecnicamente muito bom. e um cara que tinha uma visão, assim, brincando com a música. E aí, a gente tocou, aí quando foi nessa segunda vez que eu fui tocar com ele, aí tinha um... tinha um promoter que trabalhava na The Week, na época era o Fefo, Fefo Brumatti. E aí, ele, na parte de trás, assim, no backstage, ele estava vindo com o Fefo e eu estava indo no sentido do banheiro, no banheiro privado. E aí, o Fefo chegou, ó, Vlad, ó, o Chris Cox ali, ó, Vlad. E eu tinha tocado só uma semana antes com ele. Ele, ó, Vlad. E aí, ele falou bem assim, you is the best DJ from Brazil in the mix. Cara... Uau! Que da hora! Que da hora! Meu, aquilo... Meu, aquilo pra mim foi também uma coisa... Cara, foi incrível. Foi incrível, foi incrível. É escutar do Chris Cox, cara, do Colcane, do qual me influenciou, do qual escutei nos anos 80. A música do cara que eu nem sonhava em ser DJ na época. Eu gostava da música. E acontecer isso, meu... Que da hora! Que da hora! Nossa, demais, demais, foi um... Inesquecível, inesquecível, pra mim, inesquecível. Pronto! Que levar pro resto da vida, né, cara? Não, não era calça bag. Peraí, aquelas calças, putz, como que era o nome? Aquelas calças que era abertona assim na perna? Calça... Boca de sino, calça pantalona. Não, não, não era boca de sino. É boca de sino, mas ele era... Ah, eu vou procurar aqui. Mas chamava de pantalona. Não, acho que é pantalona essas calças. Não, pera que eu vou procurar aqui. Procura ele agora, vamos lá. Já veio! Taylor Dane, não é? Taylor Dane, exato. Taylor Dane, exatamente. Proveloz. Eu não tinha que conhecer, cara. Bom, essa música já foi logo quando eu cheguei aqui, em São Paulo, né, e eu me deparei com um disco que foi o Som das Pistas, volume 1, do mestre Iraí Campos, então foi o disco que eu vi, né, e a música que eu mais gostei, claro, que tinha várias outras músicas, mas foi a música que mais marcou, que eu gostei, foi essa Proveloz, além de escutar nas baladas, né, ela tocava muito na rádio e tal, mas teve a influência muito grande, porque foi ali que eu falei, foi nessa música que eu falei, meu, eu vou ser DJ, não ter jeito, e o Iraí Campos, ele foi a minha maior referência como DJ, além de eu escolher para fazer o curso dele, né, cara, quando eu escutei, eu acho que dois anos depois, eu escutei o Ritmo da Noite, Jovem Pan, com ele, né, e ele passava, falava muito da DJ Shopping, e aí eu lembro que eu fui lá na DJ Shopping para tentar fazer o curso, quando eu cheguei lá, não era lá, eu tinha que ir para Fields, né, então teve uma influência muito, teve uma influência muito grande essa música, porque o Iraí, além de eu pegar ele como referência de DJ, tive outros DJs, além de eu pegar ele como o cara que eu achava que eu tinha que aprender, né, a profissão de DJ, é também o sonho de um dia me tornar um professor, de ter um negócio meu, uma escola, onde eu pudesse também passar um pouco do meu conhecimento, então ele influenciou nessas duas coisas, e essa música foi ponto crucial. Tudo que o pessoal lança, eu sempre vejo o seguinte, vai ter uma versão de funk, e vai ter uma versão de tribal, tudo que lança, não, saiu a música não sei o que, vai ter a versão tribal, vai ter a versão funk, tudo, 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 pro Virlob deve ter, né, faz tempo, ou não, pelo menos o vocal, tem ou não? Olha, eu me recordo que eu escutei uma versão assim, mas não tinha o vocal inteiro, é, faz muito tempo, então ela é uma batida muito marcada, e pela velocidade dela, eu acho que, é uma música que não tinha disponível a capela, então, ela ficaria um pouco difícil de fazer, porque ia ter que filtrar, né, pra fazer remix. Ninguém ia ter parte crua, né, ninguém ia ter parte crua. Exatamente, então, não tenho essa recordação, de ter escutado assim, uma versão, pra pista, assim, pro Virlob, até hoje que eu lembro, não. E dá pra você arriscar, dependendo da festa, mandar uma pro Virlob? Há muitos anos atrás, eu consegui. Agora não? É, não, na época, por exemplo, nos anos 90, ainda, em 95, ali, ainda dava pra você arriscar, depois não rolou muito, porque acelerou um pouco, então não dava. Tinha de específico pra isso, né? Claro, mas aí eu pergunto, nessa cena hoje que você toca, vai, vamos dizer, há 13 anos, você tá na The Week e tudo mais, não rola alguma coisa assim, que você consegue encaixar, fazer um lance diferente, ou alguma festa que seja diferente, como é que é? Conta pra mim, eu quero saber. Rola, rola, depende muito também da visão do DJ, né? O DJ, ele tem que, falar assim, ah, eu vou tocar isso aqui, porque eu vou mostrar pra galera, né? Influenciar, não só na questão de chegar ali, tocar só o que todo mundo quer escutar, mas você, mostra algo, tem alguma cartinha na manga. Boa. Nos meus sets até hoje, nos meus sets até hoje, eu costumo sempre tocar músicas clássicas, tipo clássicos, né? Eu não fico um set meu sem tocar uma musiquinha velha, que fez sucesso há muitos anos atrás. Da hora. Na verdade, não velha, porque pra mim não existe música velha, existe músicas esquecidas, sabe? Mas aí é o que? Por exemplo, Dana Summer, normal. Mas fala aí, fala aí, fala aí uma meia dúzia de músicas aí, que entra no seu set nos dias de hoje, de clássicos. De clássicos, mas com, você está falando com a roupagem antiga, ou com a roupagem mais atual? Antiga mesmo? Antiga, antiga. Antiga? Cara, antiga, assim, não tenho como colocar nenhuma, dessa época, assim, não tenho. Eu acho que de uns 10 anos atrás, eu ainda consigo colocar alguma coisa, né? Mas, bem pra trás, não consigo. Eu não sei se foi uma festa, exatamente, eu sei que seja uma festa direcionada ali, já pra aquele ritmo. Uma coisa específica. pra jogar no meio da pista. Hoje em dia a galera está muito mais vibrante, né? Entendi. Não, você sabe por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, nós sabemos da, quem manja de mixagem, quem teve a escola que a gente teve, de ver caras como Guedes, Mixano, Vadão, Badinha, Cadico, esses caras, porra, pelo amor de Deus. Então a gente gosta de mixagem, né? Então hoje, quem sabe sobre mixagem, sabe que você mixa pra caramba. E às vezes a gente quer abrir um pouquinho o leque, né, meu? Também mostrar um pouquinho da questão do repertório, e às vezes a gente fica ali, a gente fica ali. Espremido, exatamente, exatamente. Então aí, aí eu já procuro, eu já procuro já fazer, exatamente dessa forma, procuro pegar um clássico, de alguma, uma música bem antiga, como eu já peguei, por exemplo, SimScreen, Love You More, legal, que é uma música, uma música muito bacana, muito bacana, e eu já fiz uma, já tipo, já fiz uma intro com ela, abria com ela, e entrava com a outra música na sequência. Então já dava pra, entendeu? Pra ter essa criação. Aí sim, aí eu consigo fazer. Sem contar, pode falar, uma determinada capela da época, é pegar uma determinada capela da época, e fazer um mashup ao vivo, porque eu amo fazer um mashup ao vivo, gosto pra caramba. Então se tiver um vocalzinho, desse antigo aí, já manda pra mim, então, um vocal pra fazer. E também o legal, de sunscreen, que você disse, é porque também dá pra sacar, se a galera aceita, né? Opa, pera aí, aceitaram, já dá pra, opa, que legal, isso é interessante. Então isso aí, isso aí é bacana, é interessante. Ó, falaram ali, calça big. Fala Anderson, pode falar, pode falar. Desculpa, desculpa. Vlad, com relação a sua coisa de repertório, eu me lembro quando a gente fez o Batendo Prato com o Mauro Borges, ele falou que uma época, esse público, né, GLS, vou dizer assim, porque eu sou velho mesmo, era um público que aceitava bastante as novidades, as coisas diferentonas. Como que tá isso hoje? de você conseguir colocar coisas novas no meio do set, ou o público é mais chato, só que é mesmo aquelas coisas mais conhecidas, como é que tá o lance pra trazer as novidades, coisas que você, de repente, achou, e, ah, isso aqui é diferente, então ninguém tocou ainda, eu não ouvi, tocarei muito, como é que tá o lance de coisas novas, porque você até citou o mercado mundo mix, lá tinha moda, tinha o lance de cultura, uma pancara de coisas que eram novidades, e como é que tá em casa noturna hoje, pra essa coisa de músicas novas? Bom, você já citou um puta de uma pessoa, né, cara, o Mauro Borges, meu, que cara sensacional, né, um DJ que tinha uma alegria, um cara que dançava, que passava energia, e tinha essa, essa, essa diversificação, ele diversificava muito, né, as músicas, ele tocava, tirava uma Madonna, aí tocava de light, e ele tocava de tudo, e ele sempre teve essa visão de, o DJ tem que levar a música, né, e o DJ ficou muito conhecido, exatamente por isso, né, por ser um educador, por levar outros estilos musicais, o cara acreditar na música, e tocar, bom, eu sou muito conhecido, fiquei muito conhecido no meio, justamente por ser o cara, que gostava de abusar com outros estilos, eu nunca fui preso, engessado, nunca fui engessado, então, se eu escutava uma música, eu acreditava nela, eu ia lá e tocava, claro, que existe aquela questão de você sacar a pista, e ver o momento, ah, tem uma música nova, mas tem DJs, hoje em dia, tem um fator que é bem estranho, né, muito DJ que ele toca pra outro DJ, né, DJs não eram igual que eu tocava pra pista, tem muito DJ tocando pra DJ hoje, eu acho que o DJ tem aquela visão da pista, claro, identificar uma música, o cara escuta, fala, meu, eu tenho música que eu escuto, bom, eu falo, meu, eu vou tocar essa música, mas só, qual é a sacada, é você tocar, exatamente o que o Anderson falou agora, você toca uma música que as pessoas gostam, pan, a pista tá ali, aí você enfia aquela música que você gostou, volta de novo, aí você consegue manter, e também você vai fazendo porque essa música vire hit, por quê? Porque as pessoas, elas vão acostumar a você sempre tocar ela, né, claro que hoje em dia a música, ela tá, eu creio que a música hoje tá muito descartada, tá muito, muito rápida, né, uma música três, três meses, você vai tocar, já é velha a música, né, então, eu nunca tive isso, se eu estiver tocando, por exemplo, hoje na pista, e eu olhar, e eu voltar e tocar uma música, um exemplo, uma música que é muito bacana, do Tony Morani, You Never Stand Alone, da Whitney Houston, cara, se me der na cabeça hoje em dia, e eu quiser tocar essa música, eu vou tocar, e a questão da musicalidade, da música nova, realmente os DJs acreditam mais, né, e também o público, né, o público, já ficou, termina ficando um pouco exigente, nessa parte, mas é, só música conhecida não, dá pra você ir inserindo, e mostrando que, que tem música nova no pedaço, claro que não dá pra você despejar tudo de uma vez, né, realmente, aí qualquer pista no mundo vai sentir isso, mas se você, pontuar, né, e mostrando que existe essa música, eu acho que funciona super bem. Ótimo, galera do Instagram, eu perguntei aqui, o mercado tá mudado nessa parte. Obrigado, desculpa aí Vlad, às vezes a gente se corta aqui, porque a gente tá ouvindo o som, um do outro, o outro vem por cima e tal, é uma zona aqui. Galera do Instagram, eu perguntei se a gente volta aqui, porque vai cair mais uma hora, vocês falaram, então, daqui a pouco a gente volta aqui, deixa eu dar uma derrubada, aqui em vocês, é rapidinho, a gente já volta, aí ó, bateu, pegou, ô Vlad, fazer uma pergunta pra você aqui, no sentido do seguinte, é evidente que, todos os mercados, todos os seus públicos, todos os públicos, tem uma questão, de ser um pouquinho, exigente, como você disse, né, e nós não podemos dizer, que a cena, eu falo GLS, porque, respeito todos os, a minha irmã, por exemplo, é do Babado e tal, então, pra mim é de boa, isso aí pra mim é de casa, agora, esse público exigente, ele, ele é ávido por novidades, ou ele é ávido por, por pista, eu acho que ele é ávido por, por pista cheia, por vibe, por, por isso, e tem que ter o maestro, que é o DJ, que no caso é você, com esse lance, de não existir muito mais, residentes nas casas, você sabe disso, é legal, ter um trabalho de um residente, por quê? Porque vai chegar gente, que vai cagar, porque vai querer tocar pra DJ, que vai querer tocar só nova, que vai querer tocar só velha, que vai dar aquelas rameladas, né, o que que, você não precisa falar nome, mas o que que você mais vê, nisso acontecer, porque eu já fui residente, então, a gente sabe, que as vezes a gente, tá lá pra segurar, a merda que alguém vai fazer, a gente tá lá pra fazer, o bar consumir, a gente tá lá pra fazer, o que a gente sabe, que vai dar certo, a gente tá lá pra fazer, putz, se cair desse lado, eu vou derrubar aqui, mas eu vou fazer isso e tal, quais as coisas, que tem acontecido, que você tem visto, não precisa citar nomes, mas que você não acha legal, e que seria até como dica construtiva, pros seus alunos, pros nossos alunos, para os amigos que estão vendo? Bom, eu já falo na questão do começo da noite, eu acho que, de uma época, muito, muito tempo atrás, o DJ, o primeiro DJ, ele é o responsável por ditar a noite, né, se aquele cara abrir, fazer um army up perfeito, cara, a noite, vai ser exatamente, exatamente daquela maneira, então, o que tem acontecido muito, no mercado, são os DJs, que não sabem separar, esses determinados momentos, como a noite tem que ter, começo, meio, e final, o DJ tem que ter, um set com começo, meio e final, então, por exemplo, começar com uma música, um pouco mais cadenciada, para você receber as pessoas, para que as pessoas, elas entrem naquele ambiente, vá no bar, vá, entre, vá no banheiro, volte, ou fique na pista, ou paquere, ou fique escutando, ali o DJ, e subindo o set, até chegar, naquele, naquele ápice, e ele passar, para o próximo DJ, e o outro DJ, mandar ver, fazer aquele som, exatamente daquele momento, e ver um outro terceiro, ou quarto DJ, já para fechar essa noite, com chave de ouro, então, uma coisa que eu vejo muito, é exatamente isso, e às vezes também, a repetição de música, claro que cada um DJ, tem uma visão, bom, mas a repetição, muitas músicas repetidas, na noite também, é um fator, que é bem complicado, eu lembro disso, porque, na casa que eu tive, quando eu entrei, em uma determinada casa, que eu vou falar, e parei no meio da pista, dessa casa noturna, e eu falei, eu ainda vou tocar nessa casa, eu vou ser residente aqui, exatamente por isso, porque, teve um DJ, que ele tocou a música, inclusive, eu mandei o link para você, mas, como nós não vamos usar, eu já falo dela aqui, essa música tinha 13 minutos, eu tinha, eu tinha, eu escutei, gostei dessa música, pra caramba, ela era assinada, pelo Junior Vazquez, né, e, você quer que eu toque ela? Essa música tinha, quer que eu toque de fundinho aqui? Essa música aí, cara, é, eu entrei na pista de dança, da Mad Queen, aonde eu fui residente, e, eu cheguei na pista de dança, eu tinha ido com o padrinho da minha filha, o Jaime, que Deus o tenha, e, que chegou na pista, eu tinha essa música, cara, que eu gostava dela pra caramba, eu achei uma música bem interessante, era, é, que de Lange, era trilha sonora de um filme, A Casa das Bonecas, isso em 97, e, eu escutei essa música, eu achei ela fantástica, só que, ela tinha várias versões, e, essa versão, do qual tá tocando, ela, do Junior Vazquez, ela tinha 13 minutos, mas, de parada, 4 minutos, Vanz, 4 minutos, 4 minutos, então, assim, aí, eu pensei assim, meu, o cara pra tocar isso aí, o cara tem que ser, corajoso, o cara tem que olhar pra pista e falar, eu vou tocar, e a pista vai, vai dançar, esse cara foi o DJ, Paulo Ciotti, eu escutei, falei, meu, eu escutei a música, falei, não, ele vai tocar a versão, a versão dub, que vai parar, e já subir de novo, cara, ele tocou essa versão, e, meu, eu fiquei maravilhado, porque, ele, além de ser um cara, queria tocar a música, mesmo tocou, a pista ficou cheia, continuou cheia, até ela voltar, uma música que, meu, hoje em dia, em 13 minutos, dependendo, você toca 3 músicas, exatamente, né, as músicas tem o que, DJs vira 30 segundos, né, quer dizer, dois compassos, no máximo, quatro compassos, né, então, nessa época, tinha músicas que o cara construía, e tinha, só a história pra você mixar, você conseguia fazer uma mixagem, bem bacana, e essa música é exatamente isso, essa música, ela parou, e aí, eu cheguei na pista, assim, escutando ela, olhei pra cabine, e aí, eu falei, um dia, eu vou ser residente aqui, e um ano depois, eu fui convidado pra tocar na minha adquina, olha só, olha só, olha aí, o Vlad só, só cavucando ali, Anderson, só cavucando, é, conspira, né, cara, a energia é boa, né, cara, conspira, né, então, é claro, cara, quando você pensa algo, você fala, vai acontecer, quando você fala, vai acontecer, meu, potencializa que, acredite, vai, e você tem que ser teimoso pra coisa boa, né, não adianta você ser teimoso pra coisa que, porra, não vai te levar em lugar nenhum, né, olha aí, da hora, da hora, bom, colocamos a trilha aqui pra você falar, então, sua conclusão é essa, né, as pessoas tem que se ligar mais, o horário que elas estão chegando pra tocar, elas não tem que se mostrar, para o DJ, para o residente, você tem que fazer o trampo, né, na nossa concepção, na verdade, eu nunca fiz isso, eu sempre gostei de pista, pista, é pista, é pista, visão principal do DJ, é a pista de dança, e na nossa concepção, exatamente, onde a gente ainda, onde a gente ainda fala, baileiros, é legal entender, que se o cara chegar no ar do arm up, mano, faz o melhor o arm up que você puder, não queira fazer o trampo do headliner, no arm up, porra, você vai ser um, exatamente, se você fizer, ou uma baita mina, se você fizer um melhor o arm up, que aí você vai, você quer tocar lá, às três da manhã, quatro horas da manhã, então faz um trampo legal, dez horas da noite, onze, porra, é ou não é? Simples. Eu já fiz o arm up, já fiz o arm up na The Week, de eu pegar as primeiras músicas, em versões housing, e tocar só coisas de oito anos atrás, olha só, e comecei a noite, sem influenciar no set, inclusive eu já cheguei a tocar, Robin S, Show Me Love, e subindo a noite, ali no meio, e fui tocando, cara, claro, não influenciava tanto na noite, só que se tivesse um DJ que falasse nesse, pô, o cara tocava uma versão da Robin S, Show Me Love, mas eu sempre tive essa pegada, inclusive tem uma música, eu lembro que eu fiz um arm up da The Week, eu acho que antes do carnaval, e eu abri a noite e eu toquei várias músicas, uma delas eu toquei You Say To Hold Me, e toquei Alana Always, Uau, da hora, vai construir, isso não arm up, isso não vai, exatamente, não comecei ali, recebendo as pessoas, então funciona assim, funciona, de que tem que ter essa, nessa pegada, exatamente. Bom, já que você falou de Robin S, Anderson, duvide você lembrar dessa aqui, uma vez eu vi o Mark fazendo uma pegada dessa aqui, que eu quase, coisa aí, nossa senhora, ele fazia a pegada até com dois pedaços de pau, né, ainda faz, o que coloca a bonequinha ali, cara, é demais, não sei se você sabe, mas tecnicamente, de técnica, foi o meu DJ referência, tecnicamente, Mark, tecnicamente, eu me inspirei, inspirei muito no Mark, na questão da técnica, claro que eram estilos, estilos diferentes, né, mas tecnicamente, ali, não tem música ruim, não tem jeito, não tem jeito, e eu, eu criei muito a minha técnica em cima, exatamente dessa visão, você tem um DJ, que tenha algo, que você queira, o bom gosto, que é dessa, vamos falar dessa música aqui, o DJ que serve a inspiração como uma figura, e o cara que tem a técnica, né, então, pra mim, o Irae Campos influenciou nisso, o Mark, ele falou da técnica, e o mestre, cara, não tem como falar, né, Ricardo Guedes, cara, tem jeito, né, essa música, Ricardo Guedes, Garage 70, meu Deus do céu, cara, é um dos caras que eu vi tocar assim, que eu fiquei de boca aberta, porque a conexão dele com a pista era, era de outro mundo, velho, ele tinha, ele parece que ele tinha um mapa, ali na cabeça, naquele momento, e ele passeava assim, é um cara que ele tocava vários vestidos, se você prestar atenção, e era tudo ali, cara, não deixava a peteca cair, e ele impunha ali, e a técnica, as mixagens, era perfeito, era perfeito, ele falou, nossa senhora, então, o Guedes foi um cara também, que depois eu vim a conhecer, escutei muito, vi ele tocando, e depois eu vim a conhecer, através de um grande amigo nosso, do Demu, do Demu Mix, que trabalhou, que trabalhou na BAM, então o Guedes, o Guedes influenciou muito, nessa questão do DJ, da qualidade, cara, escutava o House Definition, assim, não perdia uma edição do House Definition, porque, era qualidade, do começo ao fim, e ele inseria músicas, que você pensava, que você assina, se nunca escutava, eu falava, nossa, eu lembro, eu lembro que eu escutei, ele tocar Connection, uma vez, meu, escutei a música, eu e o Tio Bola, o Tio Bola, ficou procurando essa música, eu acho que, que um ano, cara, ou mais, pra achar essa música, colocou essa música no bolso, foi muito difícil, velho, de achar, mas, eu tenho uma lembrança muito boa, do Guedes, nessa questão, pô, já foi até na Twister, escutava ele tocar, na época, ele tocava ele, o Michel Noia, e eu fui, foi São Caetano, só pra escutar o Guedes, do Guedes, boa, porque de influência, meu, sensacional, bom cara, bom cara, isso é o que, às vezes, algumas pessoas perguntam, sobre a questão de concorrência, e eu sempre tiro como base isso, meu, você tem um DJ que toca pra caramba, você vai ser influenciado, a você fazer uma coisa tão boa, agora, quando se baseiam pela média, e se baseiam pelos ruins, aí fodeu, né, aí, aí o cara já dá uma amelada, e outra coisa que tem que ver, né, e outra coisa que tem que acontecer mais, é, os profissionais, é, admirar os outros, né, se o cara faz um bom trabalho, você elogiar, cara, não tem nada melhor do que você ganhar, um elogio, de um, de um companheiro seu, de profissão, que ele fala, meu, você toca pra caralho, você faz isso, eu, eu sou muito feliz com isso, cara, porque eu escuto muita gente falar do meu trabalho, e você se vir como uma referência, ah, você sabe disso, né, é, 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 é muito gratificante, cara, porque você sabe que você fez um trabalho, reconhecido, que as pessoas falam, meu, o cara, o cara sabe o que tá fazendo, o cara quer fazer uma coisa, uma coisa bacana, então eu sou muito feliz, exatamente por isso, né, essa, essa coisa da referência, e olha que eu tenho referências assim, eu tenho referências internacionais assim, que, meu, é, pra mim, por exemplo, cara, Calcox, Calcox, e Eric Murilo, meu Deus do céu, os caras tocando também, cê é louco, 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 negão lá, o Calcox, pelo amor de Deus, cê é dordo, cara, cê falasse, Flávio, cê queria ser quem, agora o DJ famoso fala que queria ser o Calcox, queria ser o tamanho dele, cê é ele, cê é ele, sabe que, a primeira vez que eu vi o Calcox, foi, eu tava fora do país, e nem tinha essas histórias de line up, de horário e tal, e aí, porra, eu fui numa casa do Turo que se chamava Twylo, e você pagava um ingresso, você ia na casa noturna Twylo, e você ia na casa noturna da frente, cê ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá, mesmo ingresso, tal, aí, deu duas horas e meia da manhã, começou um agito, e eu, puta fudeu, tá pegando fogo, tu sai correndo, caralho, não, negão chegou, negão chegou, e eu, foi, porra, como assim, nego gritando, porque o DJ chegou, que história é essa, isso foi em 99, aí, porra, o que que aconteceu, velho, o nego começou a tocar, não tinha equalizador na régua ali do mixer, porra nenhuma, negão cortava as frequências no crossover, que era do lado ali da, 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 do Stock, rapaz, é bambuio, caro, mano, eu fiquei assim louco, resultado, eu já contei aqui no Batendo Prato, que foi a primeira vez que eu viajei pra fora do país, não precisa, não sabia nem que precisava falar inglês, não sabia que precisava de passaporte, mas é evidente que eu tinha, e, saí daquela festa, gastei todo o dinheiro com disco, e quase tive que ser deportado, porque não tinha mais dinheiro, não tinha jeito, né, então, então, eu entendo o que você tá falando, olha o que um bom DJ faz, bacana, cara, o que você tá falando aí, ó, o Fábio San acabou de entrar aqui, Guedes era fenômeno, esse moleque toca pra caramba também, esse toca aqui, é uma pichimaria, e o pior que, a hora que você, a hora que ele entrou, você falou, ah, eu toquei connection, foi a hora que ele entrou, só porque ele toca lá, olha a conexão, e é um cara assim, muito, muito bacana, eu fui convidado pra, pra tocar num projeto de um rádio web, e, inclusive, o cara, quando ele me convidou, falou que, que nesse programa, ele, ele tava chamando, que já tinha convidado, que ia rolar, o, o San, né, o Fábio San, e o Badinha, cara, olha os caras, olha os caras, velho, olha os caras que vai estar, meu, né, muito bacana, muito legal mesmo, você, você escutar, escutar isso, né, grande Fábio San, abraço, irmão. É isso, mais uma pergunta para aqui, oi, oi Vlad, o Anderson, desculpa, fala aí. Sobre o Guedes, fica, filagem aí que o Vlad acabou de fazer, porque nos próximos dias, completa mais um ano aí que o Guedes nos deixou, né. É verdade, mas é agora. Verdade. Vai ter, inclusive, um, um programa lá com o Kleber Barri, vai fazer, acho que o Vadão, se eu não me engano, vai ser um tributo ao Guedes, mais um tributo ao Guedes, pô, sempre legal lembrar desse homem, que está sempre aí com a gente, porque, você acha que quando a gente dá umas rameladas, ele não dá um tapão na nossa areia, ele, ele não, não dá uma... Ou ele quer bater a mão ali, ou bater no texto ali, e falar, é mais, é mais, é isso. Fala aí, Boa noite. Boa noite, DJ Vlad, boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vitor, de Itaubaté. Minha pergunta para o DJ Vlad é a seguinte, no cenário gay, hoje em dia, estamos tendo muita presença de heterossexuais, e, Vlad, você como um dos DJs residentes da The Week, né, que é uma das baladas mais conhecidas do país, você acha que, assim, do seu ponto de vista, gera algum desconforto para o público GLS ter heterossexuais, dentro do, dentro do meio? Obrigado, boa noite, tchau, tchau. Bom, é, esse, isso aí pode gerar, se exatamente for, for os héteros que, que não sabem se comportar, né, porque, eu sou um cara que eu, que eu frequentei, sempre, sempre fui, assim, na balada, na balada gay, muito bem recebido, muito bem tratado, quando eu comecei a tocar, foi exatamente a minha primeira oportunidade, foi, foi em casa gay, então, assim, não gera, pode gerar esse desconforto, se realmente, tem uns héteros, uns caras que são, vamos falar, são chatos, tem uns caras bem chatos, né, tem uns caras bebe, briga, procura briga, tanto se você for numa balada, numa balada hétero, acontece muito mais brigas, com frequência, o cara mexe na mulher dos outros, lá, 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 o cara toma duas doses de vodka, e já, já arruma briga, arruma confusão, já na cena gay, não acontece, não tem briga, não rola nada disso, então, o desconforto pode vir, exatamente disso, pela, pela falta do comportamento, ou seja, falta de educação, eu acho que você vai, se você vai em um lugar, para curtir, você não vai lá, para procurar confusão, então, respeito, tem que ter, né, e confusão, não, então, esse desconforto, gera exatamente, se o cara for dessa maneira, mas, a quantidade de héteros, realmente, tem, tem bastante, mas, pensa pelo lado positivo, pelo, tem um lado positivo, nisso tudo, né, que muitos héteros, começaram a frequentar as baladas, as baladas gays, justamente, por causa, da música, exato, né, porque, a fala, a música é bacana, eu gosto de estilo, então, frequenta justamente, para curtir, aquele, aquele estilo musical, que assim, cara, o tribal, é como qualquer um outro estilo musical, né, que existe, as músicas, extraordinárias, as músicas boas, as músicas medianas, as músicas, é, como qualquer, como tudo na vida, né, então, então, é um estilo que, eu gosto, comecei a tocar, amo tocar o tribal, claro que eu passei por outras vertentes também, porque eu tenho essa, eu gosto, gosto muito, é uma coisa já minha, mas, é, é um estilo, como outro, como outro estilo musical qualquer, porém, claro, a energia, né, totalmente diferente, quando você está, exatamente, nesse ambiente, que só rola esse estilo musical, né, então, as pessoas já estão ali, para curtir muito mais esse estilo, então, a questão do desrespeito, eu acho que é só nessa, só nesse, esse fato mesmo, da, da educação, de aceitação, o cara vai lá, para curtir esse som, e pronto, né, um DJ que ele gosta, já era, eu acho que não, esse, essa parte não tem que ter muito, exatamente, e tem também a questão, e já era, também acho que tem a questão também da liberdade, às vezes o cara quer curtir de uma outra forma, o cara quer curtir sem camisa, o cara, não significa que o cara está lá para azarar, e a gente sabe que, pessoas sem noção, tem todos os tipos de festas, de chique, viram de rádio, exatamente, então, varia bastante, tem todos os lugares, né, cara, tem, o Anderson, por exemplo, numa festa dessa, é um cego perdido, né, em tiroteio, por exemplo, em tiroteio, Anderson, Anderson, já foi na The Week, o pior é que eu já, estou ali no Dark Room, né, porque eu não enxergo, é verdade, já, fácil, chegava, você vem aqui, mais uma pergunta aqui para o Vlad, grande audiência no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem pergunta daqui, pergunta dali, galera manda aqui, tudo mais, muito obrigado pela audiência de vocês, vamos lá, ó, Gil Levi chegou aqui também, grande Gil, boa noite, Vlad, Ban e Anderson, sem perguntas, só elogios, Vlad é referência em técnica e humildade, Gil Levi também, longa data, aprontando, obrigado, obrigado, irmão, nossa, e o Gil Levi, ele lembra um fato bem bacana, é, eu tenho um lado que ninguém muito conhece, tirado a jogador de futebol, falaram aqui que você parece com o Neymar, eu não quis comentar, falaram aqui, ó, o Vlad parece com o Neymar, falaram, falaram, isso é brincadeira, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, é o parecido com o Neymar, nossa, vamos ver, se o talento que eu tenho nas mãos, o Neymar tem, eu tenho o Neymar nos pés, cada um com o seu talento, fala aí do conto com o Gil, fala aí, então, o Gil tinha um futebol, que a galera, tinha dois futebols, um futebol da galera GLS, né, que rolava todas as quartas-feiras, e tinha o futebol da segunda-feira, no play ball, aí era, eu, o finado Robson Mause, é, era, Rogerinho, Kinho, Kleber Barri, é, Pagani, Gil Levi, meu, era uma galera, nesse futebol de segunda-feira, tudo ruim, tudo ruim, tudo mentira jogador, tudo ruim, e aí, tudo ruim, e, assim, mas era, era bem, ah, e também tinha outro, né, esse é, e Celcinho do Bocinho também, nossa, mas Celcinho é ruim ou não? Esse futebol, cara, quem, eu? O Celcinho, não, o Celcinho é ruim? O Celcinho é ruim no futebol? Também? Ah, o Celcinho joga bem, ah, joga bem, joga bem, joga bem, é zoeira, todo mundo é ruim, todo mundo é ruim, mas é zoeira, era um futebol bacana, todo mundo batia uma bola legal, claro, então, o Gil Levi, nessa época aí, ele vai lembrar aí, que era, que era demais, era um fute bem bacana, era viciado, cara, jogava bola na segunda e na quarta-feira, que era uma das coisas que eu, né, dentro e fora do trabalho, como eu disse, que eu gostava muito de fazer. Boa. Gente, falando aqui que o Kleber Barri merece um programa, o Kleber Barri já participou do Batendo Prato, o Batendo Prato está sendo essa edição social da minha casa, mas ele era feito lá na BAM, de 2012, do meio de 2012, até o final de 2015, foram mais de 60 programas, 64 para ser mais exato, e o Kleber Barri é um desses queridos. Vamos lá, 11 para você. Oi, papai, acho que pela voz o senhor já sabe quem é, né, eu estou assistindo sua live, e eu só queria dizer que, sei lá, é muito incrível ver a sua história, e tudo o que você tem de maravilhoso, incrível, que você é o melhor pai de todos, e que eu te amo muito, e você é uma das minhas maiores inspirações. Beijinho. Ai, cara, pelo amor de Deus. Você é louco, Anderson. E aí? Ai, você é louco, cara. Você é louco, hein? Fala, Deus. Fala, Deus. Gente, gente, essa é a minha filha, a Gabriela, tem 15 anos de idade, inteligentíssima, uma menina muito educada, e se você não sabe, eu influenciei também em ela, muito na música, porque ela gosta de escutar bastante música, música antiga, tá? Legal, legal. E o cara que eu gostava de escutar, ela é fã. A minha filha tem 15 anos, e ela é fã do Michael Jackson, cara. Puts, que legal. E ela gosta de um... É, ela gosta de um grupo de pop coreano, né, que é K-pop, e ela gosta de um grupo, e eu incentivo ela, porque é o gosto. Quando você ama uma coisa, cara, você tem que fazer exatamente o que você gosta, né? E ela, esses dias, ela mandou um áudio também, falando, aí já me deixou emocionado agora de novo. Te amo, filhota. Zeizoca, minha Zeizoca linda. Meu, ela é fantástica. Obrigado, obrigado, obrigado. Ai, cara, você é louco. Não chora, não. Aí acaba com o dedinho. Olha quem entrou aqui agora. Rogerinho entrou aqui agora também. Já tem batendo o próprio semestre aqui. Ô, Gerinho, acabamos de falar bem de você, não muito da bola. Joga pra caramba, jogando bola. Mentido, mentido, jogando bola, cara. Nunca vi, mascarado. O cara só reclama. Bom, é que você não viu o Vlad eu jogar bola ainda. Nem o Anderson. O Anderson nunca viu. Mas você... Nunca viu bola, né? É melhor que você não veja, veja, porque eu sou aquele cara que... Vai, passa! 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 Aí quando passa, eu não sei o que faz com a bola. Você é pena de pau mesmo. Muito. Você é pena de pau, então. Muito. Muito, velho. Muito. Sou muito ruim. Muito ruim. Eu sempre era... Sabe quando você tá fazendo aquele... Vai, vai, você. 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 Aí quando eu chegava no último, era eu, a outra pessoa olhava pro lado. A pessoa olhava pro lado pra saber se não tinha... É. Aí o cara olhava pro lado pra saber se não tinha outra opção. Aí olhava... Vai você mesmo, Bannis. Vai você. Ah, não é você mesmo, vai. Ouve aí, mestre. Pergunta pra você. Ai. Vlad, prometo que seja a minha última pergunta. Você como DJ, produtor de música e professor de música eletrônica, né, de formação de DJs, quais são os seus principais futuros objetivos? Grande abraço a todos aí. uma ótima noite. Bom, o meu principal de futuro é continuar ainda. Eu dei uma parada na produção, né, eu quero retomar, mas ficou um pouco complicado porque veio essa pandemia, tudo isso, e eu já tava dando... Eu já tinha dado uma brecada, mas eu quero retornar à produção, a produzir. É porque eu gosto muito de fazer muita coisa ao vivo, né, eu gosto de criar ali e criar ali ao vivo. E na questão de futuro, eu tenho aqui a minha estrutura, a minha escola, que já é mais dirigida, como até o Ban sabe, eu quero continuar com esse projeto, quem sabe, né, quem sabe lá na frente, algum dia eu tenho um tamanho, respeito, como a DJ Ban, né, claro que vamos trabalhar, trabalhar exatamente, exatamente isso, né, se dedicar mais, se dedicar muito mais a ensinar, colocar mais alunos no mercado, mais DJs no mercado, fazer com que esse, né, com que esse mercado continue, tendo grandes profissionais, e o meu projeto é exatamente esse, mas ficar ligado, não continuar tocando como DJ, claro, porque eu não me vejo parando, cara, tão cedo, e ficar ligado mais na DJ Class, e tentar fazer com que ela, com que ela prospere também, então essa é a minha visão para o futuro. Bom, pela questão do tamanho, não esquenta a cabeça, se você precisar de tamanho, você vai lá na BAM, e você sabe que eu mesmo já indiquei pessoas para fazer curso com você, opa, sim, você sabe disso, e eu neguei para você agradecendo, porque foi demais, sensacional, mas, meu, você, a sua escola é referência de melhor estrutura no país, a sua escola, você sabe disso, tem um enorme respeito, todos, muita gente já falou, exatamente sobre isso, que a sua escola tem, tem a melhor estrutura, e também o tratamento, então, assim, meu, é um caminho, e eu lembro quando eu fui na sua primeira escola, na primeira BAM, ali naquela rua, ali na... Vinicius de Moraes, sim. Exatamente, foi, cresceu mais ainda, né, cara? Eu acho que vai. E está aí, 19 anos, quem sabe eu chegar nos 19 anos. Vai, vai, você sabe o que é, o que eu acho é o seguinte, é... Você é um excelente DJ, você está na principal casa noturna do segmento há 13 anos, uma casa que já existe há mais tempo, é o seu foco, é o seu objetivo, né? No meu caso, o meu foco, o meu objetivo, é a empresa, né? Então, são formas diferentes, se de repente eu fosse um DJ aclamado, como você, fazendo esse trampo, eu não teria tempo para fazer o que é a BAM, e é isso que eu fico chateado às vezes no mercado, né? Eu acho que tem que ter bons DJs, tem que ter boas casas noturnas, tem que ter bons iluminadores, tem que ter boas escolas, tem que ter boas estruturas, tem que ter segmentos, né? Se chega lá um cara, por exemplo, hoje, como você sabe, que quer fazer um curso voltado para a linha tribal, ó, vai lá e fala com o Vlad, como você sabe, como que aconteceu, né? Então, eu acho que isso que seria legal acontecer no mercado. Da mesma forma, que de repente o cara quer fazer um treino na sua escola, com um equipamento que você não tem, meu, vai lá no BAM, seria tão legal isso, né? A gente ficaria tudo mais bacana. Então, aconteceu um fato, assim, de um aluno, que ele convenceu comigo, ele falou, Vlad, ele saiu daqui da DJ Class, e ele falou, Vlad, eu quero fazer um curso de produção, o que você acha? Eu queria fazer um curso na BAM, que é isso e isso e isso, só que eu vou, tem tanto de investimento. Falei, cara, faz o curso na BAM, exatamente pela sonoridade que ele busca, né? Então, eu falei para ele, velho, faz o curso na BAM, e tem um cara lá, incrível, que eu gosto muito do trabalho, né? É o Renê, o Renê Castan, que é, que é extraordinário, é uma puta de um produtor, e, e ele, assim, eu falei para ele, velho, vai, faz, faz na BAM, pode fazer com o Renê, que você vai aprender mesmo. E o outro, e o outro foi o Will, o Will Geraldo, que ele foi meu professor de mixagem e masterização, já, né? É, e o cara nem manja pouco, né? Conhece pouco, né? Conhece nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vlad, olha só, temos mais um som, Anderson, duvido, você descobriu essa aqui. 3, 2, 1. E aí? Você vê estrela? Isso, você vê estrela aqui, tá muito, é, hoje eu deixei aberto, Anderson, hoje eu não deixei com a cortina aqui, porque hoje tá um tempo gostoso, porque todo dia eu tô suando aqui pra fazer esse programa. Vlad, People Talk, fala pra gente. É, é a música mais importante da minha vida como profissional, porque foi, foi essa música que eu, que eu escolhi pra fazer a prova, lá na Fields, quando eu te falei, no ano de 1994. E, eu tinha que agradar, nada mais, nada menos, na minha mixagem, na minha escolha das músicas, o DJ Akin, que foi o, o professor de, que era o professor de lá na época. Então, você viu que o negócio era brabo, né? Com certeza. E, e eu escolhi exatamente a, 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 eu fiz a mixagem dela com uma música já de, a, de, três anos atrás, de três anos antes, que era, que era Holiday, que era Geneva, Holiday, eu acho que dois anos antes. Aí, as músicas se casaram, e eu fiz, é, foi a música que eu fiz a prova, né? Então, ficou marcado com a, a música da minha vida, gosto muito dessa música, cara. É, foi uma época sensacional, essa época aí do, do Aerodance, né? Ficou muito marcado, e eu escolhi essa música justamente por isso, por ser uma música bacana, e na pista, fervia, cara, fervia. Na pista de Popero, né? Que falavam, chamavam de pista Popero, né? Você lembra disso? Nessa época, né? Então, era, era, era uma música que funcionava muito, então, eu tenho um carinho muito grande por essa música aí, por, Jossi Lin, nos People Chalks, justamente porque, é, foi uma música que eu fiz de prova pra convencer, convencer o, o doutor aqui, né? Professor aqui, mestre aqui. Também outro mestre, outro mestre, outro mestre. Graças a Deus, temos muitos mestres. Olha, o Junior Fontes disse o seguinte pra você, Vlad, aguardando o Vlad pra produzirmos juntos há uns dois anos, KKK, em breve vamos produzir. Foco na missão. O Junior, ele, ele, eu sempre falo pra ele, que é porque ele escreve, eu sempre falo pra ele, velho, foco na missão. Ele gosta muito de produzir, tem um talento, tem um ouvido bacana, e, e ele tá no caminho certo. Falei pra ele, velho, não para, foco na missão, e vai que vai. E faz um tempinho mesmo que a gente tá, para a gente produzir, mas eu falei, velho, eu tô na correria, depois da escola também, trabalhando, meu, não, você sabe, não tem tempo. É verdade. Tem que escolher, não dá pra abraçar o mundo, de uma vez só. Exatamente, exatamente. Como o, o GKD fala, o Grace Kledon fala, não dá pra ser estuprador, e ginecologista. Ele fala, vamos ouvir aqui. Flávia, aqui é o, o Jimmy Cruz novamente, né? Pô, não era a última? Daqui a pouco, tô fazendo parte aí da, do coagulmerado, de pessoas, pra fazer aí, uma entrevista com você, brincadeiras à parte. Flávia, a minha pergunta é o seguinte, na verdade são duas em uma, a primeira, teve algum set, alguma apresentação, que você falou, poxa, se eu te colocasse essa música, poderia ter sido melhor, e, e teve alguma, alguma pessoa, algum DJ, que você fez back to back, que você falou, putz, que porcaria, alguma coisa do tipo, não, claro, não precisa citar nomes, é somente uma pergunta. É, uma boa noite a todos aí, novamente, obrigado aí, pela, pelo espaço, e meu, DJ Vlad é, sensacional. Sérgio, obrigado. É, bom, vamos lá. É, já vou começar pela, a, a questão do, do, do back to back, né, já vou na segunda, já. Cara, back to back, ela, é uma conexão, igual o, o DJ tem que ter com a pista, quando você faz um back to back com o DJ, tem que ter, mais ou menos ali, os caras, na sonoridade, a mesma visão, né, é, eu tenho DJs que eu fiz back to back, que eu gostei de todos, cara, não teve um back to back que eu, que eu achei, foi ruim, não, não prestou, foi, um, cara, sempre foi bacana, por quê? Porque a hora que você está ali fazendo back to back com o DJ, se o DJ tocou uma música, e você tem aquela visão de que não vai rolar, você já, já está pensando em colocar uma, que vai dar, que vai dar um up, então, essa visão do DJ, os DJs tem que se conectar nessa hora, exatamente, volto a falar, igual a gente estava conversando sobre, sobre a questão de ego, quando tem dois DJs fazendo back to back, e tem que existir essa parceria, e não, um, um, um campeonato, né, um querendo ser melhor do que o outro, back to back tem que ter exatamente essa visão, essa visão, visão da pista, música, cara, eu já falei também, eu nunca saio com sete pronto, com nada pronto na cabeça, eu saio mais ou menos com algo que eu acho que eu vou elaborar naquele dia, então, nunca, para mim, assim, nunca existiu uma música que eu falei, ah, se eu tivesse tocado essa música poderia ser melhor, porque eu sempre procuro tocar, fazer com que tenha sempre as melhores músicas para a pista, para a galera curtir bastante, então, eu nunca tive uma música que eu falasse, e outra, né, cara, você termina esquecendo, porque você vai com a cabeça, chega lá na pista, vira, vira, muda, você vai com a cabeça, você chega lá, você muda totalmente o seu sete, exato, então, quando você ficava muito preso, era na época do vinil, mesmo assim, ainda dava para você, dava para você, dar, conseguir manter uma, uma certa estratégia, e aí sim, você tocava todas as músicas, mas comigo nunca aconteceu isso não, de ter uma música e falar, ah, cara, se eu tivesse tocado essa música poderia ser melhor, até porque outros DJs já poderiam ter tocado a música, então, o cara tocou uma determinada música, aí você, já tem um já que me virar nos 30, já tem que colocar outra no lugar, Exatamente, boa, pessoal, parem de mandar áudio, senão nós vamos terminar esse programa, lá na festa da The Week, muito obrigado, tem mais áudio aqui ainda, vamos ouvir aqui, tem mais, eita, tem mais, vamos lá, bacana, que bom, Vlad, eu aqui novamente, Jimmy Cruz novamente, aqui na Rádio, peraí, porra, Jimmy, você falou que era a última, aí você, ele falou, é a última, aí ele foi na penúltima, e a última, ele tocou duas perguntas, vamos lá, é tipo, então vamos para a última, eu aqui novamente, Jimmy Cruz novamente, aqui na área, e a minha pergunta é o seguinte, se você não fosse DJ, o que você seria? Uma pergunta meia boba, mas vale a pena, um abraço aí ao DJ Ban, ao Anderson, a você Vlad, aí sucesso sempre, e tamo junto. O que você seria? Obrigado, obrigado, cara, ia ter música, com toda certeza, e eu iria ser, ou baterista, ou tecladista, porque eu sempre gostei, desses dois instrumentos, porque o meu pai, me influenciou muito, nessa parte, o meu pai influenciou, porque o meu pai, me tira cantor de seresta, tá? Ó, todo mundo, né? É, então, eu escutei muita, muita música também, com ele antiga, inclusive, inclusive, meu pai, ele tinha uma coleção, ele é fã do Roberto Carlos, né? Então, ele tinha, desde o primeiro compacto do Roberto Carlos, cara, então, ele gostava do Roberto Carlos, era muito, ele era mais da jovem guarda, né? E, e bem eclético, em gosto musical, e, assim, eu gostava, ele tinha uns amigos, que ele construíram a banda, e eles faziam uma seresta, então, no bar dele, ele deixava, tinha uns caras, umas vezes, deixaram uma bateria lá, eu comecei a bater lá, a bater lá, e eu achava, e eu achava bacana, e quando eu era um moleque, bem pequenininho, eu gostava de pegar umas latas, e colocar em umas árvores, e ficar fingindo que ele estava no trio elétrico, tocando bateria, então, se eu tivesse que ser hoje, ia ser, se eu não fosse DJ, ia estar ligado à música, mas eu ia ser, ou um baterista, ou um tecladista, esses são dois instrumentos, que eu gosto pra caramba. Ó, da hora, o DJ Mika, opa, peraí, Vlad, ia ser baterista, baterista Mika, a última pergunta de áudio, vamos lá. Vlad, mais uma pergunta pra você, cada DJ, cada produtor, na verdade, ele tem uma técnica, e um som, um timbre diferente, em suas músicas, o que que você acha, o que que você acha, dessa diversidade, de timbres, de sonorização, de técnicas, e o que que você acha, do chamado, bate-lata, né, que é o que, é usado muito em PVT, o que que você acha, das músicas criadas, pra PVT, e pra balada, que são duas músicas, distintas, pra fazer a festa do povo. Obrigado novamente, pela atenção, J.Ban, Anderson, Aline, e a todos aí, que estão presentes, obrigado mesmo, valeu, aqui é o Dini Cruz, novamente, mais uma pergunta. Bom, é assim, eu com relação a sonoridade, eu nunca fui muito crítico, tá, eu acho que cada, cada DJ, tem a sua, referência, e toca exatamente aquilo, que ele acha que é bacana. Eu nunca fui, de ficar criticando muito, os estilos musicais, eu só não gosto, se eu não gostar, né, eu não toco. Com relação a, exatamente ao bate-lata, cara, não dá pra você tocar, um set inteiro de bate-lata, depender, se você tocar, um set em uma balada à noite, mas você consegue, tocar umas duas ali, pra você agradar a pista, né, porque não vai ter só uma pessoa, querendo escutar um estilo musical, vai querer, vai querer escutar tribal, mas vai querer escutar o tribal progressivo, um tribal mais, mais fino, mais, mais circuito, né, que é um, mais construído, com mais campos harmônicos, e você pode inserir, sim, um, um, um tribal, né, que chamam de bate-lata, que, cara, não sei como saiu isso aí, e, e você pode acoplar essas músicas, essas músicas no meio, a, a questão da técnica, de você criar, criar técnica, eu falo muito em sala de aula, quando eu estou, eu estou dando aula, eu falo que a técnica, ela é o domínio da sua arte, então, quando você, tem a sua arte, você domina ela, você tem total capacidade, de você elaborar a sua própria técnica, então, tem DJs, por exemplo, se o cara quer descobrir algum timbre, ele vai estudar, ou ele vai arriscar naquele timbre, se o cara acha que a música dele, ele merece uma qualidade, de áudio, ele acha que a música não está bacana, né, ele vai ter que fazer um investimento, esse investimento vai ser exatamente, ele estudar, e procurar um, um professor de mixagem, de masterização, para que essa música dele, tenha esse potencial da qualidade, então, para mim, essa questão está muito mais ligada, ao interesse do, do cara que vai, que vai projetar a sua música, vai tocar, né, ou projetar, eu tecnicamente, por exemplo, eu, eu tenho muita gente que fala, ai, Vlad, você deve treinar pra caramba, não sei o que, eu falo, Merri, falei, meu, não treino faz um, um tempão, na época do toca disco, eu tinha, Banes, dois toca discos na sala, e o mix, aí sim, tomava café, almoçava, e era tudo ali, né, o avião fazia scratch, em cima de tribal, fazia scratch, em cima de tribal, então, posso falar uma coisa, eu fiz, eu fazia scratch, no tribal, e, e teve uma vez, que o, o Celcinho do Bocci, ele foi lá na, foi na, numa casa que eu toquei, na Ultradiesel, que foi um, um dos melhores aftas, que eu toquei, teve outros, mas, mas, na época, o afto do Ultradiesel, era fantástico, e aí, quando ele chegou, e eu tava tocando, sei o que, ele, ele, ele falou, meu, você é maior, o Mark Mark do tribal, velho, Boa, e, boa, e, porque, eu estava, justamente assim, fazendo, mas, é uma brincadeira, é o diferencial, né, eu acho que, eu acho que todo profissional, ele tem que ter, um diferencial, sim, desde quando ele tenha, é, ele tem um controle daquilo, ele tenha, exatamente, propriedade daquilo que ele faz, por que não fazer, né, claro, ó, agradecer aqui o Jimmy Cruz, aqui, o nosso quinto integrante, porque tem eu, Anderson, convidado, Aline, e o Jimmy, participação especial aqui, muito obrigado, estagiário, estagiário, ó, não sei quem fez essa pergunta, mas se me chamou de carequinha, eu imagino que seja o Breck, não sei, carequinha, por favor, pergunte o nome do LJ, do Light Jockey da casa, quando eu toquei lá, o iluminador era fantástico, irmão, mudou bastante, é o mesmo ainda, iluminador? Iluminador, lá da The Week? Da The Week? É, na The Week, na verdade, eles têm uma quantidade, né, tem vários iluminadores, não só na pista Babylon, como também na pista Colos, ou na área externa, para fazer essa iluminação da área externa, quando tem por party, né, legal, então, então, tem vários profissionais, mas, já falo de antemão, são todos bons, boa, são todos bons, e tem uma questão também, que é o seguinte, é o que, são características que a The Week segura, né, porque, até porque os donos também, não são novinhos na cena, mas tem DJ Resident, tem iluminador, tem o que as caixas noturnas tinham, e que era um grande diferencial, né, às vezes você vai tocar no lugar, porra, você nem, o cara, a segurança fala assim, abriu, aí o cara vai lá e aperta o botão, pá, caralho, não tem mais, não, não, porra, foda. Lá, exatamente, lá, o pessoal lá, da parte técnica, eles têm um cuidado muito, muito especial, além de serem excelentes profissionais, eles mantêm amizade, tem amizade com todos eles, é, claro que sempre tem aquele que você fala, meu, esse cara é diferente, esse ele é, esse tem um diferencial, exato. Tem iluminador lá, tem um iluminador lá que muita gente gosta, é o Rodrigo, cara, ele não para de dançar um instante, e por que que ele faz a iluminação bacana? Justamente por isso, ele se conecta à música, é simples, é simples, ele se conecta à música, ele faz uma boa iluminação, então lá a galera é assim, os caras trabalham realmente com focado, então eles fazem uma boa iluminação, então às vezes não tem só o mesmo profissional, é, um grupo e um grupo, ó, e quem mandou a pergunta mesmo foi o Breck, ele é o Maurício, ele tem uma escola de DJs, lá, em, caramba, ai meu Deus do céu, vou, 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 vou me ferrar agora o nome, é, em São João, São João da Boa Vista, é isso aí, 200 e tra-la-la-quimontes lá, da hora, over one DJs, você sabe que esse é um lugar que eu não vou, né, por que? São João da Boa Vista, é, já dá ponto, é um caçamba mesmo, última pergunta aqui, que o Andy já tinha feito, Vitor Calderoni, Freeburn e Nurick, Peter Hall-Ufer, entre outros, quais eram, e quais são, os seus produtores preferidos, em matéria, de House Tribal? Nossa, cara, você me pegou, você me colocou só um monstro, eu colocou só um monstro, cara, o cara, me pegou leve, nossa, você acaba comigo, você acaba comigo, porque, meu, existiram grandes, mas tiveram, tem outros que pararam, né, grandes produtores, desse segmento, tanto que o Vitor Calderoni, agora ele tá mais pro lado do, tá mais no Tech House, como o Oscar G, também foi pra Tech House, Dani Tenaglia, né, mas a música dos caras, meu, tinha uma coisa diferente, a construção da música, a qualidade, os caras sonhavam, os caras não faziam música assim, eles realmente, eles produziam, tinham uma sonoridade assim, impecável, os caras arriscavam, mas deles todos, cada um no seu, no seu patamar da questão da qualidade, né, mas o cara pra mim que, emblemático, é o Peter Hall Ruffer, cara, o Peter Hall Ruffer, ele, como eu falei, eu tinha tocado o primeiro disco dele, que foi o, do Club Sex Nine, a Diva, né, a primeira música dele, que foi do álbum L'Emissione de Oé, e assim, cara, style, né, o álbum style, e, meu, o cara, tinha uma visão, sensacional, não foi até o que ganhou o Grammy, e virou referência, no mercado, porque, a visão dele, assim, era a frente, atemporal, a música dele, sempre foi atemporal, por exemplo, hoje, eu consigo tocar uma música, do, 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 do Peter, de, de 2000, de 2000, assim, 2005, por exemplo, fácil, fácil, tem uma música, por exemplo, eu poderia tocar a Janete Jackson dele, o remix é bem antigo que ele fez, e funciona na pista, dependendo do horário, e do dia, né, de como tá ali a pista, mas a música dele sempre foi, foi atemporal, então, o Peter, o Peter tem, não diferencial, os caras todos são de qualidade, tá, Free Bunny, Uric, cada um na sua época, ali no seu timing, né, que falava, o cara, o cara do momento é esse, o cara tava produzindo, bem, se falava, meu, esse cara aqui, vou pegar todas as músicas dele, igual quando saía a gravadora, né, eu lembro que tinha, a gravadora Twisted, né, a Twisted, que acho que era representada pela MCA aqui, se eu não me engano, não era? Eu não lembro, não lembro. Eu acho que, é, eu acho que era isso, e tinha essa gravadora Twisted, cara, eu ia comprar as músicas da Twisted de olho fechado, porque eram bem selecionadas, então, os caras tinham esse segmento, né, e uma das músicas que marcou muito desse selo aí, pra mim, foi, foi as músicas do Peter Hallhoff, que tinha sempre a versão dele, as músicas do Club Sex Nine, é, que marcou bastante, então, o Peter, ele teve essa influência muito, muito grande na questão da qualidade, e do pensamento à frente, né, as produções dele sempre foram bem inteligentes, então, Peter Hallhoff, nessa parte aí, excelência, Boa, professor! Olha, Lerche Iluminação, disse, parabéns por valorizar os iluminadores, isso é muito bom, Lerche, se dependesse da gente, jamais faltaria iluminador na cabine, a questão é que, devido a custos, devido a mudança de postura, de cultura, foi tudo enxugando, né, pra eu continuar a ganhar a mesma coisa, eu preciso mandar o cara embora, manda, pra eu ganhar a mesma coisa, eu preciso mandar o fulano embora, infelizmente, muitas casas noturnas, passaram a contratar, seguranças que não são seguranças, iluminadores que não são iluminadores, DJs que não são DJs, promoters que não são promoters, gerentes que não eram gerentes, isso aconteceu, aí o negócio é complicado, não é verdade? Então, isso, isso deu uma, uma ramelada, mas enfim, nós valorizamos muito sim, e nós somos da época que, a gente ia pra ver, aquilo parar, a iluminação, né, puta, e agora, parou, parou, cara, eu já vou falar, cara, a iluminação, por exemplo, agora eu citei a iluminação da overnight, cara, pelo amor de Deus, tudo que chegava de tecnologia, os caras, pá, colocava lá, e a iluminação, ela enxergou a parte, né, então, tem os profissionais, né, tem isso. E é uma coisa, e é uma coisa que quem conhece, quem sabe, ama, por exemplo, há uns 15, ou talvez 20 anos, eu fui falar pra um ex-patrão meu, né, nossa, o meu amigo comprou um Galaxy, ele olhou pra mim, ele falou assim, pra que que você quer essa desgraça, velho, achando que era um carro, e eu tava falando do aparelho Galaxy, de iluminação, então, a gente ama isso, a gente ama isso, mas, aí ó, o Robson Vaz diz, eu vou pra ver o show, e os caras da The Week são incríveis mesmo, é outra pegada, eu acho que é isso mesmo, são, 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 são assim, é, a The Week tem esse cuidado, realmente, tem profissionais muito, muito bons lá, sim, tem essa referência, essa referência legal, né, que você, você chega na casa noturna, então você vê tudo, tudo certinho ali, tudo organizadinho, sem muito, sem muitos problemas, e eles procuram dar um jeito ali, em tudo, é, já aconteceu de várias vezes, por exemplo, a impressão da técnica, os membros iluminadores trabalhando nesse grupo, da técnica, dá um problema no equipamento, a gente tá ali, eu chego, ó, troca isso aqui, que, isso aqui vai dar bode, já troca, aí os caras vão lá, peraí, Vlad, aí os caras vão lá e traz, aí colocam a outra CDJ, porque eu sempre gosto de tocar com, 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 com três CDJs, né, com três, quatro CDJs, colocar lá, eu vou tocando. Boa, o homem, como que é, o homem polvo, é isso aí, a gente sabe que com o seu talento, se tivesse um lá, você ia fazer a porra acontecer do mesmo jeito, Trieri Bex, mais uma vez, você tá fazendo uma doação aqui, através do nosso Top Chat do YouTube, muito obrigado, meu irmão, quero que você saiba que todo esse valor que você tá doando aí pra gente sempre, está indo para as causas sociais, essa semana, inclusive, estamos comprando mais 600 quilos de ração para o abrigo Vira Lata Feliz, que é uma das causas que a gente abraça, se você não sabe do que se trata esse programa Batendo Prato, é um programa que a gente fazia lá na BAM, agora eu tô fazendo aqui da minha casa, menos recursos, mas o importante é a história do profissional, da profissional, e esse QR Code que tá aqui, você vai direto pra nossa página, djban.com.br barra social, lá você encontra cinco links, cada link vai para uma instituição, você escolhe aquela que melhora aí, se identifica e tal, você pode escolher o que você mandar, não passa pela BAM nenhuma, vai direto para as causas, então, muito obrigado aí, Thierry, pela sua participação de verdade. Mas esse é o Batendo Prato com o Vlad. Já matou, né? Já matou, né? Não teve jeito. A última canção. Puta que parei, carrapa. Cara, Savage é... Eu resgato porque o tio Bola, no qual eu falei, que foi o cara que me deu total apoio, assim, me deu total suporte, quando eu comecei a... Quando eu tava fazendo o curso na... na... na Fields, e eu chegava antes, é, e eu chegava antes lá na balada, tipo, na boate, no Herói, e ele colocava uma fita cassete pra tocar mixado, né? E aí, ligava os tocadiscos, o mix era um Gemini, na época não existia Master, né? Botão pra você escutar as pré-escutas através do Master, e era o botão de duplo clique, né? Você clicava duas vezes. E aí, eu... eu colocava as duas músicas e ficava treinando ali, mixando com as duas músicas, quando chegava a hora da virada, eu tirava uma música do outro fone. Isso com a música tocando lá na pista. Teve um dia que eu achei que ele fez um teste, porque ele deixou a música e a fita cassete acabou. E eu tava mixando aqui. Aí, cara, eu peguei, voltei a música pro começo, abri o Crossfader e comecei a tocar. Aí eu falei, vou mixar. Aí acabou aqui. E aí, velho, comecei a mixar, comecei a mixar, comecei a mixar, e eu já sabia a ordem que estavam os discos dele, né? E aí, quando ele entrou na cabine, ele... Só que quando eu errava, ele pegava o disco assim, ó... Tá errado. Olha só. Tá errado. E aí eu mixava. E ele tinha uma técnica absurda. Essa música eu lembro, porque foi uma pegada que... Vlad, rapidinho. Rapidinho, irmão. Rapidinho. agradecer a galera do Instagram. A gente não vai voltar. Tamo ele pra três horas de live e a gente vai se despedir da galera do Instagram. Se vocês quiserem ver aqui a finaleira, vem pro YouTube, vem pro Facebook, porque não vai dar pra abrir mais uma hora de live. Obrigado, gente. Amamos aqui. Obrigado. Vlad, desculpa. Pode falar. Valeu. Então, que bom, né? Que bom que tá. Tá fluindo, né? fluiu bastante. E aí, cara, essa música, ele fez uma pegada que eu nunca esqueci. Não tinha como esquecer. Dessa música com M People, Don't Let Me Sera. Uau. E ele fez a mixagem dessas músicas, cara. Impecável. Ó. E ele tinha uma qualidade, ó. E ele tinha uma qualidade sensacional. Porque ele soltava o disco, Bannis, e ele, ele, ele me ensinou, antes de isso, que eu tava fazendo um movimento, né? Pra soltar. E ele me ensinou a puxar o disco e já soltar. Então, não ficava muito. Segurava aqui e já soltava. E o close fader junto. Só que nisso, às vezes, se soltava fora do tempo. Sabe o que ele fazia? Com a música tocando, ele batia o dedo e a música buscava o tempo. Ou então, ele batia em cima do disco, pum, a música saia do contratempo e entrava no tempo. Então, eu nunca consegui fazer isso. Que louco. Essa técnica dele é fantástica. Então, essa música é... eu escolhi pra lembrar exatamente dele pela pessoa que ele me influenciou muito também na parte do CDJ e teve muito a bola. Aí, arregaçou. Bom, o mais bacana é isso aí. O reconhecimento. Cara, falar em reconhecimento, não tem como não reconhecer você como uma das grandes figuras da Dance Music do nosso Brasil. Você é um cara que sempre pra cima conheço você há algum tempo já. A gente não tem tanto contato assim, mas o pouco tempo porque eu conheço você sempre uma pessoa do bem, uma pessoa pra cima. Aliás, você tem um projeto no canal DJ? Estava, não tá? Como que é? Eu lembro de ter visto alguma coisa de você lá. Tá participando? Então, cara, eu tava no canal... Tava lá no canal DJ. Abraço a todo mundo de lá do canal. Valeu. Eu... Eu tava lá, sim. Mas aí começou a correria, as coisas pra escola. então realmente ficou bem atrapalhado, mas logo, logo eu quero voltar lá. Já falei até com o Gaio, com o pessoal, com o Pinheiro, com todo mundo. Lá é um lugar também muito bacana, você sabe a galera lá é... É um ambiente muito gostoso. Lá no canal, eu espero voltar logo, logo, cara. Espero... Que da hora. Logo, logo. Eu fiquei feliz quando eu vi, né, a sua participação. Pô, que legal, Vlad, que da hora. Então, o que eu quero dizer é isso, você sempre preocupado em levar música pra gente através das festas, através, né, do que você emana, cara, né? Você emana essa energia boa aí pra gente. Eu quero agradecer demais a sua participação. Foram três horas incríveis aqui. Tenho certeza mais um programa que entra pra história. Só a gente aqui parabenizando e tudo mais. Se eu ler todo mundo aqui, a gente não vai terminar o programa hoje. Então, gostaria muito, muito, muito de agradecer a todos vocês. Dizer que hoje, quinta-feira, teremos mais um Bater do Prato com outra fera que é o meu irmão, Gu. O Gu vai estar aqui. O Gu vai estar aqui. Esse é chavequeiro pra caramba, vai contar várias histórias, mas eu já vou abrir o programa com os pés no peito, xingando ele por todos os discos que ele enfiou em mim e que eu tive que comprar pra poder fazer uma amizade boa e pra depois poder comprar disco bom. Não teve jeito. Não teve jeito. Mas, Vlad, irmão, obrigado de verdade, de coração. Fica com Deus. que a DJ Class continue crescendo, que você continue ensinando as pessoas. Nós precisamos de gente boa ensinando e sempre que eu puder vou indicar quando eu precisar da BAM, portas abertas. Quando eu precisar do Anderson, uma boa visão, um cara de visão é esse aí. Anderson, finaliza aí com o nosso convidado e vamos que vamos. Vlad, boa sorte pra você aí nos projetos depois da pandemia, boa sorte na escola. Como o outro convidado já disse aqui essa semana, a concorrência é boa. Especialmente quando a concorrência é feita por gente boa, né? Exatamente. E tem uma última coisinha. Você falou aí que você comprava uns discos no escuro aí. Legal, eu compartilho desse mesmo fato com você. Sempre comprei música no escuro. Filha da mãe. Olha só, perguntaram aqui da semana que vem. Semana que vem nós vamos ter o DJ Garcia na segunda-feira, teremos Groove Delight, teremos Marquinhos Espinosa na quarta e na quinta-feira Ramilson Maia. Olha aí esse programa. O que vai acontecer? Semana que vem, tá? Vlad, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, fica com Deus. Quero que você finalize aqui, mandando um abraço pros seus fãs, pros seus seguidores, pra sua família, pra quem você quiser. Saque a sua, meu irmão. Opa, eu gostaria de agradecer a todos vocês por compartilhar esse momento muito incrível da minha vida, contar um pouquinho do que eu vivi. Essa música que o Banes colocou aí, meu, sensacional. Gente, essa música tem um marco muito especial na minha vida, que foi a minha primeira apresentação na The Week em 2007. eu saquei dessa música na Pumpari. Rihanna, Rihanna, Please Don't Stop The Music, que me traz uma recordação muito boa, remix de Bob Lissinclair. Ficou marcado, né, porque foi a primeira vez que eu toquei na The Week. Então, gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio, por ter escutado, por ter mandado as perguntas. espero ver vocês na pista, seja em qualquer pista do mundo, seja na The Week. Eu quero ver vocês curtindo a energia. Tomara que logo, logo passe tudo isso pra gente fazer o que a gente mais gosta, que é escutar música, né, curtir. E deixar um beijo aqui pra toda a minha família, as minhas tias na Bahia. Obrigado demais pelo carinho. Tia Clélia! Tia Clélia! E também, beijo pra minhas filhotas, amo vocês, todos os meus amigos, companheiros de profissão aí, meu, continue fazendo o que vocês fazem de melhor, que é levar boa música e a alegria. Valeu, beijo no coração de todos vocês, muito obrigado, antes mais de uma vez obrigado pelo espaço, pelo carinho, foi fantástico, cara. Será uma noite inesquecível, o espaço é seu. Gente, olha só, a Lini mandou um beijão pra você também, porque ela tava ali filtrando tudo, aí ela devia ter participado. Pô, ele é mó gente fina. Paulo Sérgio Salles, grande abraço, meu irmão. Olha só, a senha pra você que quer participar da promoção da BAM, 19 anos, dando ali um montão de cursos e tal, tal, tal. A senha é pra ser enviada para o WhatsApp da BAM, 11-3257-8717, manda lá com o seu nome, com o seu CPF, com o seu e-mail e com o seu telefone. Tem que mandar esses quatro, dá. a senha é muito simples, a senha é Vlad, Vlad, Vlad é a senha, eu ia zoar com o Segueta aí, eu ia zoar, eu ia falar que era David Segueta, mas não, vamos colocar a senha aqui, a senha é Vlad somente até as nove da manhã, não adianta chegar lá às nove e quinze, ah, mas o programa acabou tarde, foda-se, problema seu, nove da manhã, acima de nove horas, não vamos aceitar, e paciência, é de graça, está todo mundo participando numa boa, não precisa ter pressa, o sorteio é só dia 15 de julho, calma aí, muita calma aí, gente, respira, ó, eu vou terminar aqui com um vídeo que é o seguinte, é uma das ações que a gente faz através dessas campanhas sociais que a gente abraça, algumas pessoas conhecem, outras não, é o Abrigo Vira Lata Feliz, que cuida de 200 animais, não tem ninguém para ajudar, não tem poder público, não tem ninguém patrocinando, é uma senhora de 65 anos que essa semana, inclusive, estava com muita dor no pulmão, com medo de ir no hospital, achando que estava com Covid e tal, então ela se segurou lá, a gente fez muitas orações para ela, ela está melhor, mas continua com essa barreira aí, é quase uma tonelada de ração por mês e ela se vira como pode, e tem um detalhe, se ela vê um outro cachorro na rua que está passando necessidade, ela vai levar, ela não se importa, se você levar um lanche para ela, come, ela vai olhar para você, vai fingir que vai comer, vai virar as costas, vai pegar o lanche e vai dar para os animais, eu vi isso muitas vezes lá, tá, então a gente já conseguiu levantar bastante dinheiro para lá, mas ainda é pouco, dada a estrutura que tem e há um muito que falta, então, se você puder acompanhar esse vídeo, você vai visualizar apenas uma das várias ações que a gente faz através dessas ações sociais e que o Vlad hoje gentilmente está ajudando porque está participando do programa, então é nós que agradecemos vocês. Vlad, mais uma vez, fica com Deus, Anderson, obrigado por mais uma, meu irmãozinho, fiquem com Deus, estamos juntos, abraço meu irmão, beijo, mais uma vez, estamos aqui no Abrigo Vira Lata Feliz, hoje estou aqui com a Dani, com a Carol que está gravando, com o Maurício, com o Mal, com o Snoop, com a dona Águeda, com a dona Silvia, com o Guilherme, da Quilograma, enfim, quero agradecer aí a vocês que nos ajudaram a ajudar aqui, nós conseguimos na primeira fase 600 quilos de ração, depois já eram mais 700, os cachorros estão se alimentando, dona Águeda? Muito, está tudo bem? Graças ao pessoal que está ajudando, graças a vocês, porque há muito tempo, uns meses atrás a coisa não estava assim, graças a vocês, eles estão muito bem, está dando tudo certo. Vou ler um negócio aqui, vamos ver se a senhora se identifica, está certo? Olha só, quando eu desisti de mim, fiquei naquele cantinho e esperei a morte chegar, mas antes de desistir de mim, eu tentei, eu corri na tia do churrasquinho, eu pedi um pedacinho, eu tomei uma vassourada. Antes de desistir de mim, eu tentei deitar na entrada da farmácia, porque já havia andado muito no calor e queria descansar. Antes de desistir de mim, eu vi uma moça igualzinha à minha ex-dona e fiz festa para ela, levei um chute. Antes de desistir de mim, achei que tinha feito amigos humanos, mas eles me espancaram. Antes de desistir de mim, eu tentei pedir socorro na padaria, onde girava um lindo frango assado e o meu estômago roncava, mas eu fui enxotado. Antes de desistir de mim, eu tentei parecer visível aos transeuntes, mas eles não me viram. Então, cansado, ferido, psicológico e fisicamente, com muita fome, eu desisti. Deitei aqui nesse cantinho, rosnei para alguns humanos, porque eu estou cansado de sentir dor. Eu tenho medo, eu quero partir logo. Mas aí, você chegou. Ignorou os meus rosnados, entendeu a minha dor, respeitou o meu espaço. Assim, assim, né? Não sabia para onde me levar e nem com que dinheiro ia me ajudar. Mostrei os dentes e você disse com voz de bebê, está tudo bem agora. Para mim, não. Eu cansei, eu não quero mais lutar. Mas você, você me deu banho, enfiou remédio igual abaixo, me deu injeção e ficou acordado comigo. Você me alimentou na seringa, me beijou e me fez pensar que de repente, eu poderia mudar de ideia. Você chegou e não partiu. Me resgatou e das ruas e de mim e me deu uma oportunidade de ser feliz. Aliás, você lutou por mim, mais do que eu mesmo. O que você viu em mim? Que os olhos são esses que veem o que a humanidade ignora? Como agradecer? Só encontro uma opção, orar a Deus para que você tenha saúde e coragem para proporcionar a outros animais aquilo que você me proporcionou. Vida, desejo que não se culpe se não der tempo. Desejo que não se culpe se fizer uma escolha errada. Sabemos que até os seus erros são tentativas de acertos. Seremos gratos a si mesmo. Você tem olhos de anjo. Obrigado por me enxergar. E aí finaliza aqui, não compre, adote, não sei quem escreveu, mas parabéns. Dona Aguila, com todos esses problemas da economia, a senhora achou que o posto custava quanto? Eu imaginei 4 mil. Imaginou 3, 4 mil. Aí veio o cara e falou 8, ou seja, outra complicação, né? Então fica mais difícil para a gente conseguir o dinheiro, tá certo? Mas a gente veio aqui falar para a senhora hoje que a gente conseguiu os 8 mil reais e a gente já tem o posto. Obrigado a todo mundo que participou aí. Obrigado Ableton Live, obrigado Native Instrumentos que cedeu as licenças, que foi fácil a gente conseguir. Então pode juntar aqui, galera. Juntar aí, galera. Que ficou mais fácil. Carol, você não está aparecendo aí, cara? Depois faz uma celda aí, Carol. Depois inclui no vídeo. Enganhei pra nós. Fugiu. Fugiu, fugiu. Então a gente conseguiu, a gente conseguiu esse... Opa, também veio já. Imagina. Então a gente conseguiu o dinheiro do poço a partir de janeiro, ele já cai aqui pra dentro pra gente fazer. Mas a luta continua porque você está vendo imagens de tudo que tem que melhorar aqui e a gente vai seguir até a gente deixar isso aqui numa situação bacana. Obrigada pra todos vocês que ajudaram. Vamos adotar, gente. Vocês são anjos também. Mas isso daí sabe por quê, gente? Porque no dia 4 de outubro São Francisco quis fazer um presente. Dia 4 de outubro São Francisco quis fazer um presente. E eu conheci... O que é dia 4 de outubro? São Francisco. Dia dos animais. É o dia do protetor dos animais. Foi, foi. Olha uma coisa. Foi um presente que eu ganhei. Foi. Dia 4 de outubro. O padrinho dele, São Francisco. O padrinho dele está de açúcar. Aê, a gente está de açúcar. A gente está de açúcar também. Então parabéns, Ana Agra. A gente vai dar um gás agora pra gente conseguir... Mas falta ração, falta casinha, falta estrutura, falta muro, falta material de construção, falta adotar um animal que está aqui. Você viu aí a qualidade dos animais e tudo mais. E a gente vai lutar agora pra esse poço terminar e a gente seguir o resto. Valeu? Então continue ajudando aí. Muito obrigado. Não dá pra falar o nome de todos, mas valeu a cada centavo que entrou. O workshop que você participou, festa que você foi, convite que você comprou e tudo mais. Em nome dos bichinhos do Pirata, feliz, sabe? Em nome de todos eles, eles agradecem. Em nome deles, que eles não podem passar. Doidense, hein? Doidense. 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 E aí Oh, 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 oh.